Vamos ver se o Tudio consegue entrar agora. Oi, Sérgio Pereri, feito em tu. E agora? Ah, agora sim, agora apareceu. Que beleza. Boa noite. Eu nem reiniciei, só saí e voltei. Ah, legal, legal. Instagram tem essa... É, tô com saudade também, Suzy. Seu projeto ainda vou olhar com o Karine, que eu tô falando que eu tô muito sobrecarregado. Porque agora que eu comecei a divulgar lá meus trabalhos, vem uns 500 projetos em cima da minha cabeça. E haja neurônio, haja espaço no HD pra armazenar tudo. Eu tô priorizando alguns ali, outros, mas o seu também vou olhar depois em breve. Mas obrigado pelo convite. E eu li um pouco lá o documento, a história. Vamos conversando em breve. Quando eu respirar um pouco de ficar mais tranquilo aqui, eu vou, com certeza, vamos fazer coisas juntos. Bárbara, boa noite também. Tranquilo. Gratidão. Mas é muita coisa, né, Nini? É muita coisa, cara. Hoje, fazia dois anos que eu não ia numa... É. Fazia dois anos que eu não ia numa exposição presencial. Eu fui aqui perto de casa, na galeria de arte. É Nuno, deixa eu ver... Nelo... Nelo, como é que é? Esqueci até o nome. Tem tanto tempo que eu não vou nessa galeria. E é uma galeria de arte do pessoal da FAOP aqui, né, de Ouro Preto. E foi uma exposição tão bacana, de várias técnicas, de instalação, né, de imagens, som e esculturas de argila. Os caras escopiam os corações, um monte de órgãos, assim, umas coisas fortes, que chama refluxo a... Eu tentei as fotos aqui, Dudu. Vou ver se eu acho aqui. Chama refluxo. É a bagunça que é estar esses tempos de hoje, né? Cada um com uma técnica diferente de filogravura, de escultura. Aí tava lá, absorvendo a coisa, muito tempo sem ter contato com nada mesmo. Eu ainda tô dois anos sem evento presencial e exposição sozinho e só eu a exposição, mas foi bem profundo, né? Muito massa. Bem profundo. É, eu também, assim, tipo, eu saio uma vez por mês, que tá aí... Não tem como eu fugir desse compromisso, mas tem sido, assim, texto do início da pandemia, né? Eu saio uma vez por mês e pronto. A sorte é que aqui em Santiago tem essa possibilidade de tu pedir tudo pelo telífero, né? Mas tem algumas cidades aí onde não tem essa possibilidade. Então, o pessoal realmente tem que ir pra rua, né? Oi, Nilson. Mas é uma alegria estar com vocês, é um espaço de acolhimento mesmo, né? Eu não paro de participar das lives devido a isso mesmo, porque por mais que muita gente ache que é uma coisa repetitiva, que tá sempre tendo, mas pra quem participa principalmente é sempre um dia diferente, um dia após o outro. E quem tá assistindo também com a mente aberta, absorve a energia nossa, a poesia da Bárbara, a poesia sua, a da Mirelle, né? Pra todo mundo. Sim, e mesmo que a pessoa teclame a mesma poesia, cada vez vai ser diferente a frequência vibratória dessa pessoa, tá diferente. A tua também está diferente, tu vai receber de outra forma. Então acaba sendo sempre novo. Até, tipo assim, no Saralto Amor, desde que eu comecei, tem uma poesia que eu teclamo todo o Saralto Amor. E, tipo assim, vou continuar teclamando até o momento em que eu senti que ela tá da forma que eu estou teclamando, da forma que eu quero teclamar. Mas tô ensaiando ela e, tipo, ainda não decorei. Uma peça, de repente, rola. Pô, o papo é em dia mesmo, né? Cada dia é um acontecimento. Como você falou, a Bárbara, eu tô vendo o corre dela lá com a Esquilo, né? Como é que é o perfil dela mesmo? A Luna, né? E eu vi seus stories, sua luta com o seu livro aí. E eu também, a cada live que eu passei por mim, é toda semana vendendo livro. Eu já levei um livro hoje pro Correio, pra São Paulo. E já fui pro Balneário Camboriú, pra Vitória da Conquista, na Bahia. Meu livro também tá espalhando no Brasil, né? Toda semana eu tô conseguindo vender um, dois livros. Que massa. Tá indo. Eu passei pela live da Mariene. Ah, eu vou te enviar, hein, galera. A Mariene, depois que eu passei pela live dela, faz umas três, quatro pessoas pra comprar o livro. E a Mariene é muito legal, né? Ela é uma artista muito generosa, grandiosa. Acho que todos que... Ela cumpriu uma... Como é que fala? Como é que é? É a promessa, né? Acho que ela cumpriu uma promessa, né? Cosme e Damião. São Cosme e Damião. E acho que ela vai ficar uns 30 dias fazendo live. Todo dia ela tá fazendo, né? E chamando pessoas comuns pra cantar, artistas. Quem tiver vontade. Igual você faz aqui. Aí eu vi que ela deixou, sim, a vontade. Eu pedi pra entrar. Ela na hora colocou. Aí cantei pra ela uma música lá do... Dedo no Tempo do Barro da Vida, do Vanderli. E divulguei o livro. Ela já me acompanhava. Ela falou, eu acompanho o seu trabalho, suas lives. Já tem muito tempo. E vendo essa luta. E é incrível o que você tá fazendo. E a gente fica feliz, né? De receber um carinho de uma pessoa que a gente admira tanto. E isso te transborda. Te dá mais vontade de continuar fazendo arte. E apoiando os projetos culturais igual o seu. E de tantas pessoas que estão ainda fazendo nessa pandemia. É o que tá salvando a gente realmente. Quem tá cuidando, assim, da saúde, da vida e do próximo. É as telinhas mesmo. A gente tá aqui pra se ajudar mesmo, né? De todas as formas. Sim. E o bom é que ali todo mundo sai canhando. Nós que estamos participando do movimento. E o pessoal que tá contemplando aqui. E nós no momento que eles estão interagindo com a gente, né? Porque às vezes eles pensam que é insignificante um comentário ali. Mas às vezes só aquele coraçãozinho, aquele sinalzinho que eles colocam ali. Cara, já é uma carícia, né? E quando começa a montar os coraçãozinhos também. E eles não têm nem ideia do potencial disso aí pro artista. É incrível. Na live da Tereza, ano passado, eu fiquei quase um ano. Eu não interagia muito no chat. Eu não fiz amizade com quase ninguém, assim. Por pouca interação, eu só ficava assistindo. Assistindo e trabalhando com meus desenhos. A partir do momento que eu comecei a conversar com quem tá no chat. E fazer amizade com todo mundo. Acabou, pô. Comecei a fazer amizade com o Brasil inteiro. E com o mundo inteiro, né? Comecei a fazer live com gente fora do país também. Todos os cantos. E como que é incrível, né? Uma comunicação ali rápida. Daí a pouco o pessoal já tá entrando no seu perfil. Já tá encomendando trabalho e projetos. A gente tem que... Se a gente quer viver do nosso trabalho e ser respeitado pelo que a gente faz. E ter aquela coisa toda. Tem que participar. Fazer. Mostrar o trabalho, né? Porque muita gente fica acanhada. Ansiosa. Como eu falo? Com o pé atrás. Se vai agradar. É cobrança demais, né? Eu liguei a chavinha pra lá. E vamos que vamos. É pintura. É desenho. Tem um monte de música aqui que entra aqui. Tem um monte de amigo meu entrando aí. A Thaís Simões, que é uma soprano, uma cantora lá de Itabirito. Tem um grupo coral canarim de Itabirito. É incrível. Andressa e Cristina também de Itabirito. Uma galera. Vamos seguindo aí, gente. O Sarau Cósmico. Trabalho importante aí do Ninho. É. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vejo a coisa da seguinte forma assim. No momento que a gente vai fazer esse movimento, que tu vai participar de uma live, de uma entrevista ou qualquer outro movimento assim, é fazer pelo prazer que tu tem em fazer aquilo ali. Sem expectativa nenhuma. E no momento que tu vai sem expectativa, tá aí tu consegue te entregar completamente. E tá aí. Tu acaba tendo um retorno legal. Porque tudo que a gente envia pro universo, o universo acaba refletindo pra gente, né? Agora, se tu vai com expectativa, tá aí entra aquele lance, tá aí segurando. Pô, será que eu vou agratar? Agora, se tu vai só pelo prazer de estar lá, tu não tá preocupado se vai agratar ou não, né? Tá aí, cada afeto é um bônus a mais. E o texto que eu comecei, eu comecei desse jeito, assim. E a primeira vez que eu tive uma experiência assim, tipo, cara, eu nunca tinha tato palestra, eu nunca tinha aparecido em rádio nenhuma, coisa nenhuma assim. Tá aí, de repente, eu tinha feito nível 3 de reiki e eu estava numa lojinha de artigos esotéricos e apareceu um radialista lá e viu uma divulgação do meu mestre, né? Então ele perguntou pra dona Talojinha, ah, o que que é isso aí? Ah, fala com ele ali que ele que sabe tudo sobre isso. Diz, caraca, sei nada, faz um mês que eu comecei com isso aí, né? Não, tu tem que ir lá na rádio pra falar a respeito disso. Eu disse, não, faz o seguinte, entrei em contato com o meu mestre lá. Então ele entrou em contato com o Isolã e o Isolã disse, eu não, eu não vou aparecer em rádio coisa nenhuma. Ele que fala. Então aí o cara insistiu tanto que eu acabei indo. Pra te ter uma ideia, eu pensando assim, ah, vai imitar um branco. Então eu chequei e digitei tudo que eu queria, o que eu queria apresentar lá. E pensei assim, não, agora com isso aqui eu tô tranquilo, né? Cara, eu chego lá, o cara faz um questionamento que não tem nada a ver com aquela história. E a coisa fluiu tão tranquilamente que eu nunca mais precisei organizar coisa nenhuma, fazer roteiro nenhum. Eu só fui seguindo o fluxo. Ou seja, eu pensei assim, cara, falar sobre as coisas que eu conheço é a coisa mais fácil que tem. Que é o que tu faz quando tu fala sobre a tua arte, o que a PAPES faz quando tu fala sobre a arte. A gente não precisa ensaiar nada, porque a gente tá só expressando a nossa verdade. E daí a coisa flui. Tá verdade. Na barba, deixa a barba falar que eu falei muito. Não. Eu tô só eu falando, fala. Eu ainda sei falar, é só eu falar. Mas eu continuo falando. Uma coisa que o Ninho falou... Ah, voltou. Uma coisa que o Ninho falou do sarau, acho bacana do sarau. Muita coisa que eu sou exemplar. Legenda Adriana Zanotto 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 Fico à vontade então Acho que é bobagem Minha mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém cruzou o teu caminho Te mudou a direção Chego a ficar sem jeito mas não deixo de seguir a tua aparição Quando certo é melhor não resistir E se entregar e se entregar, vencer a minha estrela Complicação, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, luzir a madrugada, inspiração pra tudo que eu viver, que eu viver. Pois o meuнее O meuнее é muito free. Elas estão desafinando em 10 em 10 minutos um negócio desafino, o violão é impressionante. Mas deu pra rolar, né? Só de... Com certeza. Aí, deixa eu dar uma afinada. Mas valeu. Eu gosto demais do Lu Santos. Bom, né? Ah, é maravilhoso. É, e aí? Já tive o privilégio de ver um show dele ao vivo, presencialmente, né? Muito incrível. No Lu Santos. Nossa. Show bem agitado. Bem pra cima. O que a gente precisa é isso, né? Cantar músicas pra cima, né? Não é que as coisas melancólicas. Já basta o mundo, né? Que estamos vivendo atual. Muita coisa. Cantar coisa pro Alegre. Papis! Vamos para Paris. Vamos, gente. Hoje é um paizinho que eu gosto, né? Hoje é salvo amor e eu gosto de falar sobre o Brasil. Vamos lá. Tanto na minha poesia, eu já recebi ela aqui em vários vídeos, mas eu gosto ainda. É, o amor não deveria rasgar o peito. Ela é curta, mas eu gosto. E ela fala o seguinte. Tirei com uma pinça enferrujada os últimos requisitos de tua estadia e doía, como ferida aberta com álcool em cima. Doeu tanto, que nem as paredes, nem o santo, nem o lençol conseguiram segurar o pranto. Mas uma vez fui enxurrada, lavada pelo mar de lágrimas. Nas ruas vazias, me vi em reflexo de espelho. Embaçado lá que fica. Na dúvida do silêncio, optei por isso. O amor não deveria me fazer assim. Lindo. Ai, ai. Maravilhoso, Maravilhoso. Sempre bonito, né? Impressionante. É igual a Bárbara falou, né? Que eu acho que ela já tinha recitado essa poesia. Mas cada dia é outra poesia, né? Vira, dependendo do estado de espírito que a gente está, transforma. Aquela outra que você tinha recitado, da borboleta e tal, que eu geralmente tinha escutado em outras lives. Mas outro dia, hoje eu estou um pouco mais alegre por ter ido nessa exposição e conversei com todos os artistas plásticos da exposição pela internet. Eles adoraram as fotos que eu fiz, os vídeos. Está até no meu Instagram, para quem quiser ver. Eu não vou pegar agora, porque vai ficar toda hora virando o celular. Mas quem quiser ver as fotos, está no meu perfil tuliocampos25, que é o meu perfil pessoal, arroba tuliocampos25. E do Tulio Desenhista também. Para entrar no meu perfil, quem me segue ainda, olhar aqui, que está nos stories. Estamos sempre divulgando arte o tempo inteiro, né, gente? Ni, Bárbara. É o tempo inteiro, cara. É isso aí. Eu acho que a coisa acaba dentro muito mais sentido quando a gente faz isso, né? Quando a gente compartilha. E eu compreendo, realmente, que o compartilhar é a semente da apontância. Qual a graça também de, tipo, eu vejo que muita gente vai na exposição, não assina lá a folha que teve presente, não compartilha nenhuma foto que tirou da... Que é os artistas que têm sua obra lá e ficam felizes de saber como que você reagiu com a obra dele, como é que você conectou. Eu fiz um vídeo assim, estou até no meu histórico do Tuliocampos25, que eu fiz um vídeo rodando, e botei Roda Viva, Chico Buarque, MPB4, e ela achou maravilhada a ideia que eu tive de fazer um vídeo por cima, que ninguém tinha pensado nessa ideia ainda, e fiz e marquei ela no stories. A pessoa fica feliz, pô, ele foi lá, visitou a exposição, viu, bacana. E a pessoa ficou o ano inteiro fazendo a obra, sabe? Ela retratou, tipo, ela desenhou cem vezes o autorretrato dela, e fez um painel de... Um painel só com o autorretrato que ela fez durante um ano. Daí a pessoa tem esse trabalho todo e não dá valor, pô, não dá... Não parar ali um pouquinho pra ver. Eu vejo tanta gente passando ali, só olha na janela e nem entra pra ver. E é tão tranquilo, não tem ninguém. Sempre vazio, o espaço tá vazio. Tá lá, só esperando alguém entrar. Álcool em gel, tudo certinho, máscara. Não custa nada você dar uma olhada e valorizar. Eu só fui porque é pertinho da minha casa mesmo. Eu tô correndo de aglomeração de centro histórico aqui em Ouro Preto, porque turismo já tá voltando, as coisas. E é isso, né? Cada dia que passa vai voltar mais. A gente tem que tomar os devidos cuidados, vacinar e cuidar. Sempre. Sim. É porque vão estar vacinados que vai estar... que acabou, né? É verdade. Aí, aí. Eu te amo e posso te zê-lo a todo momento. Então tu acreditaria, se até eu talvez acreditasse, ter eu o maior amor do mundo. Eu te amo e não vou te zê-lo, mas quanto pela manhã teus olhos se abrirem, meu beijo tu faz tê-lo. E, meu amor, tu sentirás ao mirar-se no espelho e minha imagem refletida encontrar, pois estarei a tua cintura a abraçar e sentirás minha presença, mesmo quanto fisicamente minha presença não está. Eu te amo e não tirei, mas impregnarei com esse amor o breakfest que irei preparar para tua fome saciar e me deliciarei quanto tua língua por teus lápios deslizar ao saporear. Eu te amo e tu saberás cada vez que teu olhar o meu olhar encontrar e no mais profundo de teu ser mergulhar em cada partícula de teu ser meu amor vai se encontrar. Eu te amo e tu perceberás quanto palavras necessárias te ser, deixar, quanto te responder antes mesmo de tu perguntar. Eu te amo e compreenderás quanto não te trouxer flores por tanto as amar e não poderia matar algo que teu amor mesmo que por um instante veio acariciar. Eu te amo e esse amor te tocará cada vez que eu respirar pois deste que este amor me tocou não sei mais me mover sem te amar. Eu te amo e é texto necessário te falar pois cada pensamento palavra ou a ação que eu tenha alimentado por este amor que sinto são. Mas mesmo sendo desnecessário com palavras este amor expressar mesmo sem perceber pois não consigo controlar eu te amo 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 indefinitamente irei falar mesmo quanto palavras não mais te fer pois este amor não desejo nem vou controlar claro que lindo lindo mesmo bacana aí quando vocês vão recitando eu vou mostrando as fotos aí fica uma coisa mais interativa uma live audiovisual né lito lito mais agradável mais leve só tu me tá cansado de ver minha cara já em live cara acho que eu vou cantar uma é minha vez? é é eu? isso eu vou cantar uma que o Dan Gomes cantou na minha live um dia e eu fiquei encantado cantando Itamarandiba do Fernando Branche do Milton acho linda essa música ele cantou falei pô eu daqui de Minas e tal tem até o disco sentinela tinha tempo que eu não ouvia essa música Itamarandiba ele cantou tão bonito falei vou estudar essa música um dia levar pro sarol e estudei vamos fazer ela opa Rodine foi claro posso deixa eu ver aqui no meio do meu caminho sempre haverá uma pedra plantarei a minha casa numa cidade de pedra 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 corrida pedra Miúda roubando sem vida Como é miúda e quase sem brilho A vida do povo que mora no vale Do povo que mora no vale No caminho dessa cidade Passarás por turma linda Sonharás com pedra azul Viverás em diamantina Itamarandibá, pedra corrida Pedra miúda roubando sem vida Como é miúda e quase sem brilho A vida do povo que mora no vale Do povo que mora no vale No caminho dessa cidade As mulheres são morens Os homens serão felizes Como se fossem meninos Lá, 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 Música mineira Coisa linda Eu tenho até esse vinil aqui Dessa música, né Sentinela Não sei se a galera recorda da capa Deixa eu pegar aqui o pessoal ver Sentinela Que é só música incrível, né Esse disco Ah, lindo, lindo Betuca Caraca É bem desgastada a capa de tanto Não acredito que eu não vejo um vinil Meu pai, minha mãe Viu um show do Milton aqui em Ouro Preto Ele, nessa época aqui Ele com a boina Ele viu um show solo do Milton na Praça Tiradentes Aqui, nos anos 80 Ele e o violão, só ele E o violão, e a boina Que era característico dele, né Mas só uma música linda Peixinhos do mar, né Quem te ensinou a nadar Fui, fui, marinheiro Fui Canção da América Copa Nova Que é incrível também Só uma música linda Bicho Homem, Sentinela Que vinil, que música Que vinil do Milton que não é lindo, né Que música que não é Nossa, realmente Deixa eu soltar o recado aqui pra Regina Regina, eu mantei solicitação pra tu Mas eu acho que não chegou Será que ainda não tá conseguindo Botar mais um, será? Pois então Tá uma coisa muito doida Assim, porque tipo assim Se eu vou aqui por baixo Diz que eu já tô com Já tô com três convidados Se eu não tô com três convidados Eu tô só com dois Mas aqui por cima Eu tenho Eu tenho como solicitar E tá aí, vai Só que Tá aí, eu mantei pra Regina Deixa eu vencer Agora eu consigo ter novo Mantando Vamos ver Se faz Regina, tô mantando novamente, tá? A Celi falou aí Assisti Assisti vários shows do Milton Aqui na Bahia Projeto Pôr do Sol Aqui foi Foi massa É Amanhã eu vou fazer uma live com a Celi Se liga aí no Facebook dela Coletivo Ser de Arte 5 horas da tarde Vamos fazer, né Celi? Com as crianças Ai, ai Então eu Ah, eu amo essa Esses movimentos com crianças Cara, é sensacional demais Não tem como recusar Esse tipo de convite, né Criança, eu aceito tudo Quase Não consigo Ai, ai É Mas se eu acho Eu acho Que tá na hora de prepararizar, né? Então Deixa eu dizer Eu vou quitar essa Que eu encontrei perdida por aqui E vou sair Porque a minha sala vai descarregar Ah, então tá bom Papis Então eu vou recitar Esse tipo de convite Muito bom Tá com vocês dois Eu adoro O filme maravilhoso O Minas Valeu O espaço é muito bacana E é sempre bom Eu adoro A Cesta, né? E aí Eu pesquisando aqui Eu encontrei Uma poesia perdida Eu nem sabia Que tinha escrito E aí Eu vou recitar pra vocês E a minha poesia Fala o seguinte Imaginei o beijo Que ainda não te dei Detalhei Abracei no pensamento Arrochei Cheirei teu cangote Dancei na minha mente Desirei tão presente Quero mapear teu corpo Usar meu tacto Para trilhar uma linha do gozo Usar minha língua Para desfrutar os sabores Do teu corpo Delirar no meio Das tuas pernas Enquanto te devaro Com olhos de pantera Misturar meu instinto Depredadora Com teu estímulo De domador Fazer a lua Invejar o luar Que sai do meu corpo Enquanto você usa a boca Além de beijar Morder teus lábios Segurar o néxaco Do teu doce Paladar E aí Que lindo Mas então Vamos fazer o seguinte Espera só um pouquinho Ali Esse chapra Que engraçado Quero meu celular Sem memória Faltando lugar Por receber Tanto nudes De tua alma Ser acariciado Por teus férsos Os lápis Mortiscatos Por tuas rimas E mergulhar No êxtase Quanto fôlego Faltar E não puderes Rimar Na explosão Orcástica Desse encontro Poético Olha que lindo Já foi? Lindo Muito bom estar com você E até a próxima É Eu vou despedindo a Bárbara Com esse Esse pôr do sol Aqui De ouro preto Ah Beijo Beijo Aí Natal Deu ser maravilhoso Nesse céu Aberto O daqui é lindo demais Muito lindo É Olha aí Que maravilha Mas é isso aí Com Deus e o Bárbara Bom descanso pra você Boa noite Também E muita inspiração Na sua vida Vamos Vamos juntos Ai ai Ela é maravilhosa Caraca E ela tá contigo já Bastante tempo Nesse projeto Bacana Bacana Ela tá aí Sempre Fortalecendo É Texte que ela Que ela veio A primeira vez Com frequência Ela tá por aqui Com a gente Muito bacana Olá Ai 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 Oi Manu Oi Manu Eu quero dar uma palavra Com o Varno Quero conversar com o Túlio E o público presente Você tá atrapalhando Eu não vou sair daqui Eu estou aí Porque Ontem que era o dia Do Ceará Mulheres Eu queria entrar Pra poder falar Com as gifônicas E ele não deixou entrar Eu estou aqui Pra poder falar Com Com O Então O que que eu fiz Tu acha Tu acha Que eu ia te chamar Na hora que a papo Estava aqui Ela não ia estar Nem atenção Pra nós Ela só ia estar Atenção pro Colores Magnífico Acha que eu sou Poupou Pausa dramática Tem que virar um personagem Vou reclamar com o meu Eu vou reclamar com o Guinacu Cara Que é como se fosse Um Procon Dos Gnomes Fala sério Eu vou reclamar Porque Rapaz Você viu né Cara A Marilene Estava lá toda Se querendo Nasceu de ausência Da cor Eu queria Eu vi aquela Cadê Eu não Procon Fica todo Deu Caraca O cara Tadio Então Pois é É que ele foi lá Pra Pantora Por isso Que ele ficou azul Corrido Sou do planeta Sou do planeta Do Ninho Esse filtro aqui Ele é muito merdão Acho que vai Travar lá Vou botar Legal né Mas dá pra Prodição Hihi Maluco Ai cara Eu vim aqui né Eu não poderia Estar aqui Pra poder falar Com esse pessoal Mas pô Cara Que telestran Né Maluco Tudo E você Eu queria Né Maluco É Falar Não sei o que Não sei o que Com a Anjo Maluco Vou falar Pra esse menino Olha pra cá Rapaz Olha pro lado Olha pra mim Rapaz Estou aqui Falando com ele Isso aí Beleza Deixa eu virar Aqui E aí Tudo bem Você tá falando De onde Rapaz Eu tô na terra Da ridícula Eu tô logo ali Ai maluco Ai maluco O que foi É muito louco Né Conversar assim Mas é bacana Ai ai Pra quem tá vendo Fica Eu tava pensando Sabe o que eu tô Sabe o que eu tô Com saudade Da poesia Pensar Rapaz Eu coloquei ela Em alto nível Né maluco Porque você sabe Né maluco Eu sou Humilde Não Não Fica ridícula Faz aquela parada Lá de outro Não sei o que Não sei o que Lá do teatro Não vou fazer Aí ó E diz que é professora De teatro Que não sei o que Não sei o que Lá Não sei o que Fala É conversa Mano É conversa Difícil Viu Ela não sabe Ela não sabe Fazer Ela não sabe Pobre menina Marona Ah faz lá Vai mulher Não tem tempo Não vai Tá ok A companhia de teatro Apresenta Colos O magnífico Colos Subiu Subiu O que foi? Ai eu tô nervoso Colos Tá todo mundo olhando Ai tá Tá todo mundo olhando Ai que legal Maril Colos Vai vazar o som Ah tá Vai vazar o som Pedimos a todos Que não desliguem Os celulares Pois em tempo De pandemia Se desligar Prejudica o artista Mantenham todos Os celulares ligados E prestigiem A performance Do ator Colos O magnífico Contexto Pensar Tenham todos Um excelente espetáculo Vai Colos Tô com medo Vai Colos O público Tá esperando Eu não vou sair Do lugar Vai Colos Vai Colos Ah tá É E aí E aí E isso, né? Colos. O que o Colos está pensando? Colos. 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 O público está esperando. Não, não vai fazer porra nenhuma. Colos, anda. O público está esperando o texto performático pensar, anda. Eu não vou fazer nada, mulher. Está sabendo, não? O Vaz não colocou todo mundo de graça. Eu não vou entrar em nada com esse negócio de ar, não sei o que. Colos, anda. Faz o texto. Eu não vou fazer nada, mulher. Você não viu que ele deu pulseirinha VIP para todo mundo, rapaz? Tudo, então, é, é. Fala sério, meu. Eu não vou, não. Colos. Anda, faz o texto. Eu não vou fazer nada, mulher. Você não viu todo mundo entrando ali, rapaz? Ele nem cobrou ingresso, nem meia. Quer dizer, esquece a meia. Colos. Anda, faz o texto performático. O público está esperando pensar. Anda. Ah, está. Pensar. Colos, o texto. Pensar. Estou pensando aí. Ela sempre cai, malho. Caraca, ela não aprende, mano. Ela não aprende, mano. É danada. Caraca, eu aqui dramando aqui, ó. Antônio Fagundiou esse papel, disse que era muito difícil fazer isso aqui, ó. Boninho, vive atrás de mim, malho. Que eu falasse pra ele. Ah, Boninho, fala sério. Tem tempo pra Big Brother, né, malho? O que eu tenho mais que fazer, rapaz? Ah, você que lute. Então, eu fiquei sapento. Eu fiquei sapento que antes ele era meiozinho. Tá? E ele ficou boninho depois que te conheceu. É aquilo, né, malho? O que é peso é grama. Você sabe, né, malho? Ai, Celice, se você quiser, diga que me ama e vem no meu quintal. Pode vir até de pijama. Ai, malho. Eu queria também... Adeus. O que foi? Tô dando tchau. Adeus. O que foi? Vai, Josia. Tô entendendo. Tem gente que não entende as entrelinhas, né, malho? Calma do caraca. Adeus, mulher. Vai, rapaz. Olha, não entende, malho. Tô aqui, ó, performando aqui, ó. Amadora. Ai, eu queria cantar um rock. Tu olhou também pra cantar, malho. Eu também sou da... Sou do rock paulero, malho. Que eu queria cantar meu rock famosíssimo. Ai, malho, o Rock Henry chegou pra mim. Ah, Colos, o Magnífico, eu falo. Ah, nós queremos você aqui no Rock Henry, velho. Falei, ah, malho. Esse festivalzinho tão pequeno. Ei, malho. Eu falei, não quero não, bro. Aí chama o pessoal lá do... Chama aquele pessoalzinho. Eu não vou não, malho. Não tem tempo pra esse cercadinho, não. Ah, não. Nós vamos te dar o palco principal. O que é o palco principal? Eu cheguei lá e falei, issozinho aí, malho. Ah, não. Eu sou muito humilde. Aí depois, né, malho. Não vai fazer isso, vai. É meu rock. Tá rolando ele o mundo inteiro, pô. Colos. Ah, qual é a mulher? Eu vou. Eu sou o panão. Rapaz, quando a minha mulher apareceu e a negra, a black, eu fiquei olhando aqui, malho. Falei assim, cadê meu cardiopanista, brother? Fiquei com os nervos da cor do pano, malho. Rapaz, por que que é a Anabel perto de mim, malho? Com meus corpos, meu corpinho todo faz som, malho. Quando eu olhei pra Anabel, eu falei, ah, Anabel, você faz som da minha meia, malho. E aí, a Anabel, eu falei assim, não. Não. Pra todos, pra nós, Colos Eu não tô acreditando que você fez isso Que isso, mulher? Meu rock, luz Eu não acredito que você apresentou Isso aí, tá dizendo que é rock Rapaz Ouve sepultura e diz que entende tudo, maluca Eu vou cantar no respeito Vai dizer que você entende tudo que sepultura toca, maluca Eu entendo Amadora Tem tempo não, Varninha Fala sério, maluca Ai, Marlinda tá aqui, Marlinda Eu vou fazer um negócio assim Marlinha Meu paninho é todo pra você Sai da minha frete, tô passando Ai, ai, lito, lito Tô de galho Rapaz, lito é fogo, né Na hora que der esses bregues aí Não dá pra gente entender nada Ficou massa, hein, gente Muito bacana Muito show Colos, prazer conhecer Colos Viu? Vamos encontrar mais aí nessas lives por aí Muito massa Bacana É o que a gente tá fazendo na CIA Através do Instagram na peça A gente parece como se a gente estivesse olhando um pro outro Só que a gente brinca com o outro Então dá a ideia certinho do olhar Como se estivesse você tá aqui E tá a gente interagindo Conversando com a parede Alguma coisa na parede Pega um ponto fixo e tá interpretando Bacana Tem que pegar a técnica nesse tomate É muito legal isso Eu vejo o pessoal gravando os vídeos, né Tipo a Mônica Salmado faz A gente vai passar o celular Se a Ivarno tiver com algum celular A gente tem que pegar o celular parecido Tem que ser todo preto Ah, o telefone, por favor A Ivarno pega Ah, que legal Muito bacana Bacana Combina a iluminação, né Que legal A Ivarno Olha pra baixo Aí pega Ah, tá Ih, gostei, né A Ivarno volta com o celular E quem tá aqui embaixo Faz assim Ah A gente tá brincando com isso Muito legal Brincando com essas possibilidades Através da Intuarte Agora, o Varninho Outrozinho atentado Viu o que ele falou Do Mostra do seu talento, né O que ele falou, né Ah, então E ela Oi, Pepe Pelo que Olá Eu ia participar Daquele Mostra do seu talento, né Mas Do jeito que eu falo tão devagar Ia passar de cinco minutos Só na fala É, porque tu tá lento Eu tô lento Eu tô naquele tal De leite, né Ah Ah Eu não consigo E Eu perguntei pra ele Se ia rolar La plata Ah Porque eles falaram Que o prêmio é Una live Eu pensei Por que sim Por que não Mais cinco minutos Demora Eu estou Um tempão Hablando Algo que cai De cinco minutos Corre, rapaz Mexe aí não Esse troco É meu, meu irmão Ó, mamã Porra Sacanagem, cara Pegou o carlan Ó, meu irmão Porra Pegou Uma parada lá Eu tô Parada de carro Sabe o que é Esse negócio Legal Estacionamento Legal A gente trabalha Com essas paradas aí Sem aqueles boletins Porque estacionamento Legal, né Mano Essas coisas que a gente Tem que fazer Porque o Brasil Que dá esse grado Estrito, né O cara pegou lá Pegou meu carro Pegou o dinheiro Que é do carro Que eu fiz, mano Caraca Aí tu me quebra Caraca Tu entrou da minha frente Para pegar meu negócio Lá do carro, mano É pelo que Esse lugar aqui Concei, né É Eu sonho Um artista Muito Como Como dele Aquela coisa toda De fazer as coisas Rápido Mas eu tento Eu sou meio Lento Ô, rapaz Esse cara aí Também Ô, caramba Caraca Perdi mais um carro Pô, esse não é É meu troco Meu irmão Ô, mano Caraca Como que eu vou levar O leitinho Para as crianças, mano Você não tem criança, velho Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber É muito bacana Então, com essa mulher ali Ela nunca tem pressa Porque talento não falta Bacana, né Ela é múltipla, né Muito bacana Muita gente dentro dela Muitas vidas aí, né Muitos personagens Caraca Citei Eu acho que assim É importante criar, né Vai indo embora Eu acho que quando Uma das coisas Que vai impulsionando Principalmente quem é ator São os não As pessoas Que pensam que a gente Nasceu para ser árvore A vida toda, né Faz papel de árvore Os papéis óbvios Então, quando você Quando você não acredita Que você é capaz Você sempre vai ficar fazendo As piores textos Ou as piores coisas E às vezes tem gente Com muito talento Mas como o Túlio disse No início Na fala dele Eu estava acompanhando Pelo da Pri Que às vezes a pessoa Ela fica tímida Ela fica com vergonha Então, se você não mostrar A sua cara Ninguém vai ver Ninguém vai saber O que você faz E tem muita gente Com potencial incrível aí E as pessoas Simplesmente Não aparecem Ou por vergonha Ou com medo Das críticas Você só vai saber Fazendo É a primeira coisa E a arte é uma coisa Um exemplo O Colos Ele surgiu Na exposição Que eu participei Em 2019 Sobre um tempo Eu estava vendo vídeos Como fazer fantoche Eu botei Fantoche de meia Fantoche de meia E já teve Acho que sete Ou oito versões dele Já Porque tem criança Que fala assim Ah, gostei, tia Aí fui dando Então, assim Um colega viu Mandei o vídeo Para ele brincando Fiz na exposição Botei no meu Facebook Ele falou assim Cara, a ideia é muito boa É muito legal Gostei Eu falei assim Ah, não vou Vou levar isso Para frente, não E depois acabei Ele vira e falou assim Pô, faz por mim Faz e me manda Só então os vídeos Manda só para mim Aí eu fazia E mandava os vídeos Para ele E ele ria Achava aquilo mal barato Mas ele vira e falou assim Ah, se eu fosse Você apostava nele Que ele é legal Aí eu virei e falei assim Ah, Rafa, vou colocar E acabei deixando E foi dando certo Aí depois o Pepe É uma brincadeira Que eu faço com esse mesmo amigo Rafael Que inclusive ele vai estar Na live conversando comigo Eu cheguei Eu fiz assim Ele estava uma vez Com uma roupa E ficou parecendo mexicano Eu virei e falei assim Cara, está parecendo Pepe La Plata Comecei a brincar com ele Aí acabou que eu fiz O fantoche Pensei assim Poxa, eu tenho que fazer uma coisa O Rafael é muito guerreiro Um cara muito raçudo Eu virei e falei assim Eu tenho que fazer algo Que lembre uma característica Ou algo de um brasileiro E você vai ver sempre Igual na exposição hoje Que também o Túlio Estava dando o gancho Por que não assinar Quando você vai Numa exposição A gente Que custa, né? Exposição que está no espaço Dos Correios e Niteróis A gente põe exposições maravilhosas E as pessoas às vezes vão E não prestigiam Não assinam Não diz que foi Não quer dar crédito Não bota Quem são os artistas Que estão ali Naquela exposição Até coloquei uma foto Para mostrar a arquitetura Botei a exposição De segunda E eu coloco na coluna Do jornal Detalhando Exposição tal Do artista tal Exposição tal Do artista tal E dizendo Como é que as pessoas Fazem para a TSS E está aberta ali Para o público Poucas pessoas vão Porque tem duas Tem algumas situações Que as pessoas Precisam entender também Não na questão Da obrigatoriedade Tem muitas pessoas Que não se enxergam Naqueles lugares Porque acham Que aquilo não é para elas Tem essa questão também Está aberta ao público É de graça Mas muitas pessoas Não sabem E quando elas sabem Que é Tem outra questão Ela tem vergonha De estar naquele lugar Por causa da roupa Por causa do biotipo O jeito que é De alguém olhar Com certo preconceito O que essa pessoa Está fazendo aqui Então tem vários fatores Que impedem Muitas das vezes Essa pessoa de entrar E também Aquelas coisas Que já vem nela Das questões sociais De ela achar Que não pertence Aquele lugar Então ela fica assim Eu vou entrar Esse lugar é muito chique Muito bacana Para mim Porque ela acha Que ela merece Estar naquele lugarzinho Escondida Não está apreciando Tanto é que eu achei Muito engraçado hoje Quando eu e a Pri Entramos Tinha um senhor branco Vendo Estava um tempão Ele não viu a gente Quando ele viu a gente Ele fez assim Olhou para a gente De cima e embaixo E saiu Pode não ter sido nada Mas pode ter sido tudo Sim Agora A questão é Estar na pessoa Se foi uma reação De preconceito Estar nele Não está na gente Ele que vai ficar Com isso lá nele Mas pode não ter sido Nada Pode ter essa interrogação Ele pode ser Então vai ficar Isso aí no ar Tanto o Colos Quanto o Pepe São essas Algumas Como diz o Varna Algumas das Invenções Mas a Mãe Ela vai aprontar Na live Da Desconstrução Dentro da proposta Eu vou trazer Como que foi criada Dona Carla E por que Dona Carla existe Ah, que legal É a brincadeira ali Ela é uma peça Que é a Dona Carla A peça E a Dona Carla Ela fala Ser velho é uma merda Mas não é no sentido Pejorativo Aos Como disse o Túlio Dedo Tertúlia Aos Com juventude acumulada Achei muito legal Que a mãe dele Disse isso Não é Não é nesse sentido De tornar Pejorativo Ao idoso Mas é trazer Um olhar Do que nós Fazemos Com esses idosos Então a Dona Carla Ela tem Ela tem um fogo Eu falo que ela tem Um fogo no rabo Danado Ela não gosta De velho Ela entende Ela pega Ela pega Ela pega O livro do idoso Com o estatuto do idoso Ela fala Isso aqui é lindo Maravilhoso Tudo que está escrito aqui É ótimo Sabe para porra nenhuma Tem uma parte aqui Que parece disputa Ela fala Tem uma parte aqui Que parece disputa O velho de 60 Se sente garoto Porque o de 80 Tem que passar na frente dele Aí ela vai Ela traz essas coisas De crítica Que está bonito ali Que o idoso Pode esperar 15 minutos Mas você fica esperando Uma hora E se você reclamar Vem um filho da puta Ela xinga mesmo Vem um filho da puta Que ainda vira E fala assim Ah, se tivesse Na sapucaí Não estaria reclamando Ela Seu desgraçado Eu desfilo Uma vez por ano No banco Eu tenho que estar Todo dia Ai, ai Que coisa Eu não posso Disculpa Aí então Ela fala dessas coisas Um exemplo Tem uma parte Que ela fala Da biometria Que tem aqui no Rio Ela diz assim A gente já não tem Mais força Para ficar em pé E fica lá Bota o dedo Bota outro Tem idosos Que não sabem Nem o que é polegar Mas isso não é Uma crítica pejorativa Porque realmente A pessoa não teve acesso Não sabe o que é polegar Indicador E o ônibus Antigamente ficava Bota Colocado E ficava pedindo E o idoso Tinha que botar Praticamente a palma toda E ia botando Os dedinhos todos Até confirmar E a pessoa não sabe Sim Isso é uma realidade Do país Então a dona Carla Fala isso Tem uma hora Que ela vira E fala assim Ah, eu fiquei tão perto da vida Que parece que ele faz isso De sacanagem Aí ela vai e sacaneia O que eu botei a mão assim Botei lá Passou Ou seja Ela tem umas críticas Umas tiradas assim Mas ao mesmo tempo De deboche Sim, claro Mas ela vai Amanhã eu vou brincar com ela Desse processo Como foi construído Essa pessoa Que é uma idosa Mas ao mesmo tempo Brincando com essa Com essa realidade Que a gente vive De que idoso Não é mobília Que às vezes a gente pensa Ah, cuidado Vai cair aí Mas tem uma parte Que eu acho muito legal No texto Que talvez eu não coloque Amanhã Que eu vou pegar trechos Mas vai ser Dona Carla responde As pessoas vão perguntar coisas E ela vai responder É legal Entendendo da idade Da pessoa que pergunte Vamos só Ela vai sacanear Ela vai falar assim Ih, tem mais de 30 anos É velho Não vou responder Ela gosta de novinho Tá certo Dona Carla É tem fogo Então ela sacaneia O que? Essas questões É Dona Carla Tu segura aqui Pra mim Eu já volto, tá? Tá bom Vai lá É, tu segura aqui Pra mim Que eu já volto, tá? A Dona Carla Eu estiver conversando aqui Beleza A Dona Carla Ela passou em três asilos Ela morou em três asilos E ela vai explicando Por que ela passou Por esses asilos No terceiro É onde ela se adapta Então a Dona Carla Ela fala Como que é Pra uma idosa Igual a ela Que teve uma vida E tem um momento De reflexão Que ela diz assim Eu criei três filhos Sozinha Só que meus três filhos Hoje Nenhum dos três Conseguem cuidar de mim Ela traz essa crítica Nenhum dos três Conseguem cuidar de mim Só que eu tenho dinheiro Aí já vem a crítica Ela tem um filho Ela tem um filho Que ela tem uma consideração Muito grande Que é um filho de consideração Então esse filho Sabe a estreta toda Que ela apronta E a coberta Ela em tudo E ela fala Quando eu morrer Vai ficar tudo Pra esse filho E para esse último asilo Que meus filhos Virem procurar Ela vai dar as piores coisas Que vai estar no testamento Pros filhos Os filhos vão achar Que vão ficar com o dinheiro dela Então ela vai botar As piores coisas pra ele Ela sacaneia esses filhos Quem vai ficar mesmo É esse filho Que ela tem um carinho muito E esse asilo Aí ela diz assim No final do texto Pra que essas pessoas Pra que esses idosos também Tenham uma possibilidade De ter um lar Um lugar pra chamar de lar Assim como eu tive Então a reflexão do texto Por mais que ela seja Seguada Que a pronte É pra que a gente reflita Sobre o que a gente Vai fazendo Com os nossos idosos Seja a tia A mãe A avó A vizinha Ou a aceitação Que as pessoas estão tendo Sobre a violência Contra o idoso Então a dona Carla Ela tem esse envelhecimento físico Mas ela O tempo todo Ela fala A velhice A mente aqui Ainda tá ativa Eu tô velha no corpo Mas aqui Eu sei tudo O que tá acontecendo À minha volta Então ela percebe Tudo o que tá acontecendo E traz essas críticas Porque quando um idoso Vai começar a falar Tem gente que não Tem paciência Ah tá Fica quieta Já chega Fala muito Eles tem tudo Pra falar pra gente A gente só aprende Com eles Com tanta vivência Com tanta história Tanta vida Eles tem que Compartilhar E compartilham A gente tem que saber Absorver Com calma Com paciência Eles sempre estão aí Pra ensinar a gente A gente tem que ter Um olhar de atenção Eles já passaram Na estrada A verdade é que A gente Falou alguma coisa Pra gente A gente tá na caminhada A Dris já Passaram da ponte Desses caminhos Ela Ali ó A Derbal A Derbal A Derbal Ótimo A Dona Carla Ela tem essa coisa De tá brincando A Derbal é um eterno menino Adora A Derbal A Derbal A Derbal Você podia entrar também Pra estar aqui Com a gente Um excelente poeta Que bacana Você podia botar Eros aí Participar com a gente A Derbal Se quiser A Doral da Entoarte Sexta Eu não sei se vai pegar Todo mundo Vai funcionar com quatro pessoas Se quiser Eu posso liberar Minha vaga Pro A Derbal também Outras pessoas Participarem Eu não sei Não, mas se ele Se ele quiser entrar Eu acho que rola Rola Eu acho que rola Então tá tranquilo É um prazer É um prazer te conhecer Viu, Regina A gente tá aí armando Também nosso projeto Participar da sua live Vamos olhar assim direitinho E vamos fazer Tá me ouvindo? Ó, essa do sarau O Varna até participou Que é uma ideia Esse sarau É um formato De um sarau Que eu faço Desde 2019 Presencial Que é Varna já fez até o curso De leitura E sabe como é Que é mais ou menos A minha mentalidade Eu não respeito muito Quem homenageia famoso Que traz a trajetória Do famoso Eu trago os nossos Eu faço o caminho oposto Então o sarau Do espaço cultural Que eu fazia gestão Que é a Interarte Ali na Conceição Eu pegava Artistas que estavam No nosso circuito Que se destacavam Que tem um trabalho incrível Eu convidava Cinco artistas Nesse sarau Convidava cinco Desses cinco artistas Eles não sabiam Um deles Era o homenageado Da noite Então eu ia chamando Os artistas Aí no decorrer O espaço Aí eu Traiava os atores Fazia um trabalho Pegava texto Desses autores Ou fazia performance O espaço Fazia uma homenagem Para esse artista Ele não sabia Então esse artista Quando ele percebia Ele já estava No meio ali Ele não sabia Aí vamos supor Eu conversava Com alguns artistas Vai ter isso assim Como era presencial Os outros artistas Não sabiam Só quem sabia Eram as pessoas Envolvidas Com o espaço cultural Então quando o artista Chegava lá Ele separava os textos dele A música que ele ia cantar Ele está sentado Demorava um pouco Ele ficava assim Essa música é minha Esse texto é meu Não entendo nada E ele era homenageado E a parede do espaço Era toda preta Teve um ano Que a gente fez Todos os artistas Teve um sarau Que a gente fez Que todos os artistas Que estavam ali Estavam com o trecho Dos seus textos Na parede Então quando entrava No espaço Imagina você entra E fala assim Meu trabalho está aqui O que é isso? O trabalho dos artistas Eles chegavam E criavam aquele impacto Ninguém podia entrar no espaço Quando entrava Ficava assim Caraca Aí quem chegava cedo Não tirem foto Então os artistas Quando chegavam Dava de cara Com aquela parede Com fragmentos De textos dele Então no virtual A gente começou Pela Entuarte O primeiro sarau Que foi mês passado O Paulo de Carvalho Foi homenageado Que é da editora Armazém Que Paulo divulga Muita gente Mas ele não se divulga Ele é um excelente poeta Tem textos incríveis E teve gente Que fez os textos Falava assim Eu não conhecia Esses textos do Paulo Porque ele divulga Muitos outros E dá a impressão De que ele também Não é escritor E o cara escreve Pra caramba Tem textos profundos Maravilhosos E agora a gente Tá homenageando A Rita Sidreira Que é uma cantora E poeta baiana Maravilhosa A Varna também Tá participando E tá ficando muito bonito Porque ela também Não sabe Aí ela tá muito bem Na casa dela Ela vai e liga O celular dela Tá lá a notificação De que ela foi marcada Em uma publicação Quando ela abre Tá o ator Tassio Pirani Fazendo uma performance Meio creepy Que legal Brincando Não sei Só que é a música dela Aí ela fica assim Ah, o que tá acontecendo aqui? Aí tá lá a descrição Que é a Cia e tal E ela demora um pouco Ela olha e fica assim Ah, eu sou homenageada Mas não tô sabendo Então os artistas Não sabem É outro perfil, né? Essas lives acontecem Nesse perfil Cia Cia Como é que é? Eu não sei se eu sigo Esse perfil seu Não, esse O perfil da Entoarte Acontece O sarau Que é toda a terceira Sexta É só uma tarroba Entoarte Acontece sempre o sarau A terceira sexta do mês É um sarau só no mês E uma Mostra de arte Essa mostra de arte É uma brincadeira Mas é uma brincadeira Construtiva Porque um exemplo Eu abro a live E a Ana fica com a corneta Lá controlando o tempo A minha função É meio que desestabilizar a pessoa E a Ana com a cornetinha lá Então a pessoa tem cinco minutos Para mostrar a arte Vira no cinco De forma criativa A pessoa conseguir ter o controle Para apresentar o conteúdo Em cinco minutos Só que, um exemplo A Marilene Foi maravilhosa A participação dela Ela foi, recitava Aí a Ana Droga, ainda tem tempo Aí ela pôde recitar Se não me engano Umas três ou quatro Ó Aí ela A gente ainda tem tempo Para recitar E demora um pouco E ainda dá tempo Ainda dá tempo Você tem que usar Os três minutos Divertido Se você fizer um trabalho Ah, foi três minutos Não, você tem que usar Os outros dois Então é uma forma divertida Mas qual é a proposta Que a gente até fez? É um trabalho De artista para artista Então o que a gente pensou Em fazer Para poder ser Uma coisa bacana? O vencedor Eu não tenho E não posso Eu acho muito bacana isso Eu não posso Eu não posso me meter Na votação É o Atotácio Pirani e Sandra Que fazem Eles ficam assistindo A live Controlando os comentários Também Então é o voto dele O dela Quem mais teve comentário O vencedor Tem direito A 50 minutos De apresentação Solo Na página da CIA Com pix fixado Então a pessoa vai estar ali O Haroldo César Ele participou Participou Venceu E ele teve Uma live solo Ele foi lá Apresentou E uma coisa Que eu achei muito bacana Da parte dele É que ele apresentou Era show dele Ele é compositor Canta E ele estava Com o cavaquinista Que é o Pacato E o Marão O tempo todo Que ele estava cantando Ele ficava assim Ó gente Muito bom Eu estou aqui Com o Pacato No Cavaco E Marão Cavaco E Marão Eu acho muito bacana Isso porque é um exemplo A Cinto Arte Não é Regina A Cinto Arte É Regina É Sandra Abreu É Ana Raiol Tácio Pirani E a Pri Que está fazendo Um trabalho incrível Com a gente de pesquisa Então a Cinto Arte Não é Regina A Cinto Arte São essas cinco pessoas Então o tempo todo Você tem que Está naquele negócio Ah minha equipe Não é um grupo De pessoas Que está fazendo Um trabalho A gente tem que ter Esse olhar Então o vencedor Ele tem esses Cinquenta minutos Aí eu tenho que Me virar nos trinta Para criar uma Divulgação bem bacana Porque às vezes Você faz uma coisa Legal de Divulgação Para poder ficar Uma coisa legal Para a pessoa Manda para ela E eu vou divulgando Tanto na minha página Quanto na Cia Para que a pessoa Possa ter um Público bacana Além do próprio Público dela Legal A minha função é Eu abro a live Quando for O vencedor Eu abro a live Aí eu falo assim Para ele O show é seu E eu não apareço O show é seu A não ser que a pessoa Fale assim para mim Regina Tem como nesse momento Você botar um vídeo Aí eu tiro E mostra um vídeo Aqui Baixa o vídeo Mas a ideia é Não Eu não apareço O show é dele O show é dele Você deixa Tipo só a logo Da Entoarte Alguma coisa E a pessoa Fica apresentando Ou você deixa Apagado mesmo Não entendi Quando a pessoa Participa do seu projeto Do projeto Do projeto Seus Da Entoarte Você fica logada Ou só a pessoa Que entra Entra no perfil Sozinha E faz Acontecer Ou você fica Mediando Tem aparelho Eu que abro Eu que abro o perfil Ah tá Da Entoarte Aí Vamos supor O segundo e terceiro lugar Ele já vai ter mais tempo No sarau O segundo e terceiro lugar Ficar naquela pressa De cinco minutos Em mostrar o trabalho Ele vai poder fazer Com mais calma Vai ter mais tempo Para poder falar Quem é Quantos livros tem Porque na mostra Não é para tu Chegar e falar assim Ah tá Lembrei Eu tenho um trabalho Eu fiz o Peraí Deixa eu pegar um negócio aqui Não pode Você tem que ser objetivo Você vai chegar Tem o tempo Quando falar Mostra o seu trabalho Você nem precisa falar Então meu nome Porque eu já vou fazer Uma coisa que eu acho legal também Eu até falei isso com o Aroldo Falei assim Aroldo Eu quero saber tudo Quantos livros você publicou O nome dos livros Onde comprar valor E me passa também Onde te achar Quando eu falei assim Gente Show do Aroldo Show de gramática Aroldo César Autor do livro Vida de Gari O roteiro tal Eu vou explicando Algumas coisas Aroldo O show é teu Para ele não ficar Ah porque eu sou Aroldo Perdendo tempo O tempo já é curto Oi? O tempo já é curtinho Você já dá uma agilizada No início Na hora que eu pego Por isso que eu peço Para que os artistas Mandem no direct Que arte que vai apresentar Eu vou lá na página da pessoa Vou dar uma olhada Ah é professora de dança Vou botar assim gente Com vocês A professora de dança Coreógrafa Vamos supor que a Malin Vai participar A professora de dança Coreógrafa Ó quem quiser Dar curso de dança Também Malin Siúrcio Com vocês Malin Com a dança tal Pum Cinco minutos Malin E ela faz Aí na programação Quando sai Para a live Vai estar lá Malin Siúrcio Vai estar o Instagram dela Quem quiser Pô gostei dessa apresentação Pum Clica ali Vai direto para a página dela Ah gostei da apresentação Da Rita Gostei da apresentação Do Dan A pessoa vai ali E ela tem o direito De não gostar da arte Do Varmo Se Varmo for fazer E essas lives Fica salva A pessoa escolhe Fica salva Eu lembro que o Chico Viola Participou também um dia Só que eu não consegui assistir Um dia Foi esse projeto Que vários artistas Um sarau mensal Que você falou Depois eu vou dar uma olhada O que Chico Não O que Chico participou Foi a desconstrução Na minha página Ah foi na sua página O que Chico vai É o sarau quinta Ele vai estar no sarau quinta Quinta Entre eles Aqui ó A Anabel vai participar também Então os artistas Que vão participar desse sarau A Rita Ela é homenageada Se ela quiser cantar bem Se ela quiser prestigiar Beleza Ela não é obrigada A cantar Nem E nem a questão de obrigação Ela não precisa Se ela Ah não estou bem Não quero cantar Não quero recitar Ela é como se Ela é convidada Porque ela é homenageada Os artistas Que vão estar ali Mostrando seu trabalho É a Anabel O Cláudio Alcântara Que é um excelente compositor Que inclusive Ele diz que não canta Mas canta Mas ele vai estar levando Uma cantora Que irá cantar Uma composição dele Ele é responsável Pelo samba Advinhar Que está na voz Da Jaque Rocha Junto com o Fred Alcântara Fred Dutra Fred Alcântara É Cláudio Alcântara Então vai estar Cláudio Alcântara Anabel Chico Viola Angela Vaz Aí vai estar O Aderbal Basta Esse ser de pano maravilhoso Esse gigante Vai estar essa turma boa Com a gente E Jussara Freire Que também faz parte Do De alguns projetos Pela Cinto Arte Dizendo ela Que vai participar Dos cinco minutos Eu virei e falei assim Tu vai agora Ronin Acho que eu vou cantar Uma música E me despedir Pra falar também Vou fazer uma última aqui Mas bacana demais O Regime Então eu vou procurar Saber direitinho De tudo E dos seus projetos Ficar mais ligado Você está no Facebook também Depois eu vou olhar Também lá no Facebook Seguir o 100 Todas as redes Pra fortalecer Um fortalecer o outro E compartilhar também Seus trabalhos E ajudar Na divulgação também Pode contar comigo Que eu vou também fazer Entrar aí Pra ajudar vocês também Se vocês precisarem Vou fazer um Guilherme Arantes Aqui pra fechar Deixa chover Pode ir? No violão Tá até Deixa eu pegar aqui o tom Peraí Nem é bom Acho que tá lá em cima Certos dias Chuva E acho que essa música Não tá legal não Meu violão tá desafinando De minutos Acho que o Ouro Preto É muito frio E eu troquei a corda Do violão E ele tá desafinando E quando ele tá Muito desafinado Não tô ouvindo Não tô ouvindo Aqui choveu Choveu? Agora peguei o tom Certos dias Chuva Nem 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 é Nem é bom Não tô Tá difícil Vou trocar de música Vou ver essa música aqui O Guilherme Arantes Ele canta as músicas Muito pra aguda Pra cima E se você não pegar O tom correto A música vai ficar Toda sambada Não vai ficar legal Deixa eu ver Uma aqui mais Que eu já tenho O costume de cantar Que é melhor Acho que o violão Tá desafinado mesmo Vou cantar Talvez alguma coisa Até a capela Tá muito desafinado Então aqui Aqui é assim Pode cantar A capela Sinagoca Templa Teixeiro Como você preferir Nós somos Pé ecléticos Né Às vezes é pequeno É pra eu tocar o violão Agora O violão tá querendo Descansar Eu já toquei Tem várias músicas aqui Hoje Vamos a capela Vamos encarar a capela Mesmo Fazer aqui um 14 bis Espanhola Flávio Venturini Guarabira Fazer aqui um pouquinho Por tantas vezes Eu andei Mentindo Só por não poder Te ver chorando Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Pra que chorar Te amo espanhola Te amo espanhola Sempre assim Cai o dia É assim Cai a noite É assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre meu paladar Nunca mais Nunca mais Quero ver você Quero ver você me olhar Sem me entender em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Pra que chorar Te amo Arriscando-me Nunca cantei a capela Que nem nas lives Não, mas Às vezes é pra ser hoje, né? Eu tenho tudo Tem a primeira vez, né? E adoro Quattro's Bees Flaventurini, né? Guarabira também É uma música linda Eu adoro Né? Adoro Lindo, lindo Sei lá, aqui com O Gustavo de Ouro Obrigado, viu, Regina? Gratidão, Túlio Pelo espaço Pelo acolhimento Pelo... Essa coisa toda, né? Que a gente vem se ajudando aí E contem comigo, né? Pós-pandemia também Se vocês precisarem De projetos culturais Quando vier a Minas Eu tô aqui também Já conheço todo mundo Já fica mais fácil De ajudar vocês também Projeto em BH Ouro Preto Estrada Real Confidência aqui toda Congonhas Tem que trazer, né? A Regina levar o teatro dela Tem um museu aberto em Congonhas Perto da igreja lá, né? Dos profetas Dá pra fazer muita coisa bonita ali Aqui em Ouro Preto E inaugurou o Horto dos Contos Que é um parque Com os casarões Junto com a natureza Excelente pra fazer Contação de histórias É muita coisa Um dia vai A de chegada A gente Encontrar Ou no sul do país Ou Nordeste Ou no sudeste Tá falando de onde Tá falando de onde mesmo, Regina? Tô falando de São Gonçalo Rio Do Rio Eu tenho parente que mora no Rio Também Não tá perto De onde eu ir Tem dez anos que eu não vou no Rio Tô com uma saudade A última vez que eu fui no Rio Foi em 2011 Já tem dez anos Eu vou voltar no Rio Faz bem demais Voltar Uma das coisas São esses casarões Que tem no Rio Os que se preservam ainda Que se mantém Porque tem uma parte no Rio Principalmente no centro Que foi revitalizada Que parece assim É de má frieza Só que eles Parecem um caixote gigante Envedraçado E você pensar Que ele tinha tantos casarões bonitos Essa é a parte Que eu não acho muito legal não Os casarões ali Eram lindos demais É, triste Triste Aqui em Ouro Preto É uma coisa dificílima Se alguém compra uma casa Ou aluga Quer fazer alguma mudança na casa Tem que ir no IFAM Tem que olhar tudo detalhadamente Para não destruir o patrimônio Porque Ouro Preto Olinda Várias cidades do Brasil São um dos lugares Que tem mais patrimônio Ao ser aberto De preservação De arquitetura De tudo E as pessoas não podem Chegar e arrancar Uma janela histórica De tantos anos E tem que ter o cuidado Porque é a nossa história Do nosso país Do Brasil Do mundo Onde eu falo Aqui nas lives de Ouro Preto O mundo inteiro respeita Igual no Rio também O Ninho também No Sul Em todos os lugares Tem tantas coisas Que a gente Fazer a nossa parte E lutar sempre É uma igreja Aqui do Bom Jesus Que está para tombar Aqui em Ouro Preto Uma igreja Perto aqui de casa O Adro do Aleijadinho O Adro está trincado A igreja está se trincando Vai chegar um ponto Que ela vai 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 Há muitos anos Sem 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 Restauro Sem Projetos De revitalização E é triste demais Ver Aquela obra de arte Que eu vejo quase direto Eu vou sempre ali Caminhar E ver O Aleijadinho Ver as obras E ver Aquele trincado Na coisa que ele fez lá É uma coisa Uma coisa Que passa o coração mesmo A parte chata Você tomba O patrimônio histórico Essa é a parte chata Que eu acho Que aí você tomba Por tombar Mas não pensam Na manutenção Você tomba Mas você tem que fazer A manutenção Você tem que colocar Para que seja Restaurada Que no Rio Tem uma Que já está tombada E caiu um pedaço Que é a parte Que tem uma escultura No centro Da catedral E você olha E você fica assim Gente, como assim? Saiu e E está ali Aí as pessoas fingem Que não vem Mas está tombada Estou até procurando Então É É uma tristeza E Não podemos Deixar Não podemos Porque estão querendo Destruir tudo mesmo Queimar o Cinemateca O Museu Nacional Eu até chorei Quando foi queimado No Rio Porque foi o museu Mais lindo Que eu já visitei na vida E tinha vontade De revisitá-lo Com o meu sobrinho E ver Esse governo Terrível Governo da morte E da destruição Geral De tudo Não importa com nada Mas é Uma tristeza Esse Museu Nacional do Rio Tinha Tinha tudo do mundo Cada sala Eu fui na sala Que tinha só peças Do Egito Da Itália Da Grécia Eu fiquei Embargo do Acado É um museu Que eu conheci O mundo inteiro Num museu só Tinha múmia Né? Sarcófago Tinha peças Impressionantes Eu fiquei Nossa E É uma tristeza imensa Aquilo lá que aconteceu Em BH também Porque pegou fogo Também O Museu da PUC Minas Nada Já nem lembro Que ano que foi Mais Esses anos É um descaso Total Geral Não tem gente Essa igreja Que eu estou te falando Aqui está bonito No vivo Essa igreja Que dá Bom Jesus O adro dela Aleijadinho Mas é uma tristeza A arquitetura dela É similar A arquitetura dela É similar Com a igreja De Saquarema No vivo Essa aqui É a igreja É que perto de casa Essa Essa do Rosário Arredondada Meus pais casados Nessa igreja Em 88 Aqui está tendo Um congado Está vendo É muito A cultura aqui Mineira Sempre tem os congados Mas é Essas igrejas São bem preservadas São mais centralizadas São mais um centro histórico Agora as igrejas Que estão em volta São bem esquecidas Muitas Que ficam Às vezes mais isoladas Não tem Às vezes o mesmo tratamento Porque não é uma igreja Que o turista Vai estar sempre ali perto Para tirar foto Às vezes as igrejas Mais centralizadas Têm um cuidado maior Que é terrível Que todas as igrejas Têm importância gigante Arquitetura dentro e fora Essas É muita coisa É muita coisa Muita história Muito Para deixar acabar As igrejas do Pilar Essa igreja Que era até Para enganar na época Por dentro É uma das igrejas Mais bonitas Acho que do Brasil Essa do Pilar Aqui em Ouro Preto É muito Coisa de ouro De santos E a arquitetura dela Por dentro É uma coisa divina E aí Acho que A cada semana santa A Ouro Preto Ficava aqueles tapetes De serragem A cidade inteira É uma coisa muito linda Faz os desenhos Com santos De noite É uma das manifestações Que até hoje Se mantém Esses tapetes E fica muito lindo Acho que é a única coisa Que as pessoas respeitam mais Esse chafariz ainda funciona Eu fui lá levar meu livro Para enviar para o cara De São Paulo E esses chafariz ainda Cair no água E tudo Muito bonito Água limpa E é legal Mas é pouco chafariz Tem muitos chafariz Desativados aqui Que dá um Belezamento Na cidade Esse chafariz Funcionando Fica outra coisa O barulhinho O visual Mas é triste Igual o Cine Vila Rica Aqui também Fechado há tanto tempo Antes da pandemia Já estava fechado Não tem Eu mudei para Ouro Preto Achando que ia ter cinema E o cinema Parece que não é Pauta importante Para eles É uma coisa mais importante Que tem a cultura Sem arte A cultura Eu acho que não tem Saúde Saúde é importantíssima Saúde em primeiro lugar Mas eu falo que Caminha junto A cultura Se a gente não tiver Com a cabeça em primeiro lugar Não tiver Não tiver o livro Não tiver as coisas Para a gente Estar com a saúde mental Boa também Não adianta Mas Olha a alegação De alguns Para não funcionar Os chafariz É que moradores De rua Tomam banho Né Toma água Toma banho Fica ali Aí tem um Que não funciona Até hoje Mas pelo menos Vocês estão tomando banho Né Sim Porque vocês estão tomando Falta banheiro Tá faltando alguma coisa Não acho E qual que é o problema Tomar o banho Se o pessoal Né E A pessoa só fica na rua Não pode nem tomar água Não tomar o banho Né E fica lá Jorrando a água Sem parar E a pessoa não pode Aproveitar a água Não é coisa Aí ele te olha E fala assim Nossa Falta de humanidade Porque falta alguma coisa Né Chegou no nível De falta de humanidade Abissal Né Uma coisa que nunca Ninguém tinha vivenciado E presenciado Né Tantos seres assim Fazendo coisas abomináveis É uma coisa Eu tô nessas lives aqui Tudo é pra Por causa da minha saúde mental Ajudar também Quem tá Quem tá aí Sem lugar Né Porque televisão Eu não vejo mais Já tem quase dois anos Acho que eu não vejo TV Assim Eu só vejo Eu só leio livro E filme E a minha televisão É essa aqui com vocês E Eu não preciso ficar vendo Aquele noticiário Pra ficar martelando Minha cabeça Pra eu ficar vendo YouTube de política E Minha política É essa arte Que a gente tá fazendo Né Acho que já tá ajudando muito Tanto Né Acho que você me ajuda Com sua poesia Regina Com o teatro Com o teatro de bonecos Que é Eu tenho uma saudade imensa De ver o teatro de bonecos Presencial Que eu via muito O Giramundo Na MBH E é demais No Giramundo Adoro o grupo Giramundo Os bonecos Eu já fiz várias peças De eles De orixás Eu fui no teatro de bonecos Não sei se você já vê Nesse evento Regina Que chama Série Bonecos Do Mundo É um teatro de bonecos Que acontecia Em BH Com teatro de bonecos Do mundo inteiro Eu fui uma vez Nesse evento Aí tinha teatro de bonecos De sombras Do Japão Pessoal com sombras São mais fera Do mundo Tinha os mais fera Do mundo De cada país Teatro da Espanha Da Itália E era 360 Tinha Japão Na frente Atrás Tinha Espanha Itália Paraíba Uma explosão Eles fazem E um deles É de motoca Então ele tem Todo o efeito São dois caras Manipulando A movimentação dele Na moto Ele faz cara de nojo Ele baixa o óculos Ele volta Ele fez que vai Não vai E tem um grupo Que eles estavam Com um trabalho Maravilhoso Em Paraty Que é de Em madeira Trabalho muito bom Da expressão Que eles fizeram Do rosto Dos bonecos São mais Mais tristes Mais fechados Então a movimentação Com a iluminação Certa Você vê uma tristeza E você vê uma coisa Mais introspectiva Mas você não vê riso Você a hora vê espanto No tempo um silêncio Pelas expressões Que eles fazem A movimentação da mão Dos dois atores É incrível É incrível Aí bota a voz E é o tempo todo A movimentação da mão Jogando o rosto Para frente Para trás Aí tem uma hora Que faz assim Mas é muito lindo Você fica parado Você fica vidrado Muito bonito Eu lembro que um pessoal Falava comigo Que eu era muito doido Você é muito doido Você vai nos eventos Culturais todos Para que você vai Lá em Viçosa Lá em Ouro Preto Lá em Ponte Nova Eu consumia arte demais Eu não ia só Final de semana Eu trabalhava Fazendo meu livro Vendendo os desenhos Eu trabalhava em casa Com meu design gráfico E já uni o útil A agradável Fazia os trabalhos E também Ir nos eventos todos Que tinha para ir Que desce para eu ir E eu não me arrependo Jamais E hoje muita gente Fala comigo Ainda bem que você sempre Sempre me avisou para ir Eu não fui na época Bem que eu deveria ter te escutado Que eu fui em exposição em BH Que veio do Masp Que eu vi pintura do Picasso Van Gogh Modigliani Velasquez Cezanne Todo mundo Diego Rivera Eu fui umas 3, 4 vezes Na mesma exposição E cada dia é diferente Você vê com um olhar diferente Você vê Sei lá 200, 300 quadros E eu ia em tudo Às vezes eu ia para um evento À noite No show lá No Tese Minas Ou no Palácio das Artes Ou no Mineirão Mas eu ia de manhã Para BH Para curtir Fazer um circuito De manhã eu ia no museu Lá no Museu Em Neymar de Paula Aí de tarde Eu passava lá No museu Em outro museu Eu estava tendo a exposição Do Botero Aí via as coisas do Botero As pinturas, esculturas Fazer um circuito Eu já ia pagar a passagem Para ir e voltar Morava em Taberito Por que não? Pagar para ir de manhã E ficar o dia todo em BH Curtir o dia inteiro E só ir no show de noite E voltar para trás Eu fazia de manhã o roteiro Toda vez que eu ia Talvez eu me desgastava mais Porque eu fotografava as coisas E eu tenho um portal no Facebook Que eu divulgava lá As exposições As fotos, os vídeos Então a gente agradecia Esse portal meu Porque muita gente Não tinha dinheiro Não tinha jeito de ter acesso Eu tentava também Fazer as pessoas Que não tinham a possibilidade de ver Ver de alguma forma Consumir arte de alguma forma Mesmo que dentro de casa Tinha esse cuidado Por mais cansativo que era Eu fazia os desenhos dos artistas Entregava Pegava autorização Fotografava os eventos todos E vídeos Editava tudo Publicava Meu Flickr está lotado Deve ter mais de 10 mil fotos lá Mas está tudo lá Está uma história de vida lá Sei lá Sei lá 300 eventos culturais Não sei quantos Quem sabe Eu sacaneio muito Eu falo assim Um exemplo Quando eu aprendi A primeira vez Eu falei assim Qual é a visão sua Enquanto Do Rio O que é que falam lá E é aquela visão Ah Cristo Redentor Ponte Açúcar Praia de Compacabana Ponte Baía de Guanabara Eu falei assim O Rio Não é só isso Você vai ver Por uma outra perspectiva Você vai ver outra coisa Aí eu gosto muito de trilha Gosto de estar muito No circuito cultural Exposições Aí eu virei e falei assim Olha A gente vai fazer um tour Começando pela Praça 15 E a gente vai parar lá No cais do E aí é chão Então a gente foi fazendo Foi passando pelos painéis do cobra Então ao mesmo tempo Que você está fazendo Esse tour Conhecendo ali Desde a Praça 15 Você pega aquela prancha de surf Enorme ali Pega um gás ali Tira uma foto Curte Você pega o Museu da Marinha O Museu da Manhã O mar Vai na igreja da Candelária Está ali Você vai andando Vai seguindo Você vai conhecendo Toda aquela trajetória ali De painéis Que são enormes De grandes artistas ali Porque não tem só do cobra Tem outros Ele é um dos que encabeça Mas tem outros artistas ali Inclusive mulheres Você pega Vai passando E tem um Tem uns painéis Que são falando Sobre a questão da negritude Mas também vem falando Questões LGBTQIA+, Da violência contra a criança Do trabalho escravo Vem falando Do trabalho infantil Vários painéis Falando sobre isso Você vai andando ali Vai vendo aqueles painéis Em tamanhos de prédio Por exemplo Na coisa pequenininha São enormes E você vai embora ali Demora um pouco Você passa perto Daquela roda gigante Passa pelo aquário do rio Olha o tour Que você está fazendo Ao mesmo tempo Você conhece a história O rio também tem um horto Minha time levou no horto Com as cachoeiras lindas O parque florestal Na Tijuca Como é? O parque nacional da Tijuca Tanta coisa O pessoal acha que é só praia O rio é imenso A ilha de Paquetá Conheci também Eu mandei na O tour da Praça 15 Que ao mesmo tempo Que você vai ali Você pode ir na exposição Do Banco do Brasil E também da Caixa Dos Correios Você pode fazer Essas exposições Tudo num dia só Você sai destruído Você faz isso tudo E um dia ainda conhece Os Pretos Novos O Museu dos Pretos Novos Conhece a história real Do que aconteceu Que foram os negros Que foram descobertos Não tem nem 20 anos Eles foram descobertos Naquela obra Que foi feita ali Na revitalização Na zona portuária E descobriu-se a ossada Daqueles negros ali Que foram muitos Enterrados vivos E outros foram Estavam doentes Foi descartado ali Foram resgatados Mapas do rio Foi descoberto Várias coisas ali Inclusive Tem registros De mães E de crianças Que foram jogadas E a mãe ainda assim Mesmo sendo enterrada Ela tentou proteger O seu bebê Então tá abraçada Aquela ossada da mãe A criança E tem algumas ossadas Tem as marcas Da violência No crânio É um estudo Muito bacana E uma das coisas Que eu achei interessante Que a UERJ É que começou Com a pesquisa Depois foi expandindo E os pretos novos Encabeça tudo isso E o material Tá todos com os pretos novos Que inclusive Que inclusive tem cursos gratuitos Pra quem quiser saber Sobre africanidade A ancestralidade Conhecer um pouco Da sua cultura Entender Os cultos Até mesmo Falando sobre a capoeira Você consegue fazer Esses cursos todos Através do Instituto Pretos Novos No Simpia Só você ir lá no Simpia Tem cursos gratuitos Legal demais Você pode fazer Dos pretos novos De graça Que tem E são cursos Muito bons Com professores E pessoas Muito engajadas Eu achei muito bacana Uma Eles descobriram Eles descobriram Vários Como que eu vou dizer o nome? Vários Como se É Búzios Eles pegaram Os Búzios Acharam Nesse sítio Nesse sítio arqueológico Eles acharam Os Búzios Pegaram com todo o cuidado Porque não é um Búzio É um tipo de Búzio Que não foi visto Até hoje Encontraram ali Com todo o respeito E perguntaram Para As pessoas do Umbanda Do Candomblé Como lidar com aquilo ali Então eles têm todo um trato Por mais que sejam cientistas Ou que não creem Naquela religião Nessa Eles pegaram com todo o respeito E botaram Da forma como deve ser posta Tem umas pedras também Que foram achadas Que é um tipo De culto Que eles colocam Numa certa temperatura Porque percebe-se Que aquele grupo Trata daquela forma Ou tem aquela reverência Com aquele tipo De pedra Então assim É muito bacana O que eles fazem É muito bacana A gente sai do raso Com um curso Muito bom E de graça Esse evento É o que eu estava falando Bacana demais O evento Do César Bonecos Torres Andantes Que são os bonecos gigantes Do Giramundo E a galera cantando E as crianças em volta E teatro do boneco Teatro de boneco Do mundo inteiro Começou de dia Você é filha do Vanderli A Laura Laura Catarina E foi várias intervenções artísticas Os bonecos bem gigantes O cavalo de Troia Aquele esqueleto grandão E é uma coisa muito bacana E ver o pessoal do Japão Com teatro de sombra Uma coisa impressionante Eu nunca tinha visto igual Um tipo de Deixa eu ver se eu acho aqui Até no meu YouTube Meu canal do YouTube Deve ter uns 10 mil vídeos De cultura Só tem vídeo cultural Eu separo Para o playlist Deixa eu virar Está vendo Aqui a playlist Toda arrumadinha Renomeada Torres Andantes Giramundo Na internet Não está Lá essas coisas Mas deu para mostrar Um pouquinho Não tem Wanda Larga não Túlio A gente tem Bunda Curva A gente Engana a gente É Fala que é fibra Ótica Fala que é Que a internet Que pega isso Pega aquilo Pega o limite Só a conta É desfilo Mas está bom Ainda estamos com a internet Com o Lúcio Com saúde E junto aqui Já vale demais Para mim Uma das vistas Mais bonitas do rio É pela pedra bonita Você vê Dois irmãos Você vê de cima Assim o rio Todo Eu falei para a Pri Está vendo Não é a Baía de Guanabara Você quer ver o rio É daqui Tu vê o contraste Da pobreza Lado a lado É E ao mesmo tempo Você vê Você vê o mar Você vê verde Você vê beleza E a contaminação É de um contraste Beleza Dali de cima Aí eu brinco Até com o texto meu Que eu falo Sobre isso Que é planeta Que eu falar Daqui de cima Ah daqui de cima Somos todos tão santos Daqui de cima Eu não vejo A sua hipocrisia Nem a sua maldade Nem a sua ganância Que acaba com matas Daqui de cima Eu não vejo Puxar de cadeiras Ah daqui de cima Somos todos tão santos Então você Daqui de cima Não dá para você ver cor Não dá para você ficar vendo E olha lá Teve um preconceito Que ali de cima Todo mundo se iguala Porque você não consegue Perceber essa diferença As pessoas costumam Ir muito no manjado Tipo Você que conhece o lugar E já foi em vários Já vi em vários pontos Diferentes o pôr do sol Uma vez eu vi o pôr do sol Do leme ali Que é maravilhoso O pessoal sempre vê Na pedra do arpoador Muita gente vê na pedra Do arpoador Que já é bem característico Muita gente vai aí Aplaude É muito lindo Já vi várias vezes também Quando fui Mas no leme Achei lindo também Que é outro ponto de vista Você vê Você vê De outra forma O morro do Vidigal ali Pega de outro ângulo Da Lagoa Rodrigo de Freitas É bonito Se você for ver O parque da cidade de Niterói É muito bonito Acho que é um dos mais bonitos Se você for ver Se você for ver Da Pedra do Elefante Que é uma trilha Que liga Maricá A parte de praia De Itaipu A sul Maricá com Niterói Também é muito bonito Se você for ver Da Praia da Macumba Também é Tem vários pontos Para você ver Tem muitos pontos Eu fui É mesmo o O anoitecer Por exemplo Ali em Piratininga Eu fui com a Pri Para ver Estou lá muito bem Aí depois Quatro Acho que duas amigas nossas foram Demora um pouco Imagina Uma coisa gigante Brilhosa Saindo de dentro da água Parece que a Lua Foi tomar um banho Entrou dentro da água Foi saindo assim Pleno E foi subindo Foi subindo Ela é enorme Eu fiquei apavorada Gente Eu nunca vi a Lua Tão grande assim Aquela grandona Grandona E cada vez que ela ia Ela foi ficando pequenininha Pequenininha E foi ficando longe Eu vi Eu fiquei pertinho Parecia que ela estava aqui Aquela coisa imensa Assim Linda 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 Eu não sei quem já tem Eu não ia falar Eu digo que Há uma diferença Entre o turista E o viajante É que o turista Ele vai em pontos turísticos E o viajante Não O viajante Ele quer conhecer tudo E quer se integrar Com a comunidade Está aí É um movimento Completamente diferente Eu nunca consegui ser turista Mas isso é ruim Você vai Eu fico muito triste Eu estava falando com um amigo Pô, tu foi para Paris Só para conhecer a Torre Eiffel É o Arco do Triunfo Museu do Louvre E a Torre Eiffel E o Catedral de Notre Dame Aí pronto Muita coisa Além disso Muita coisa Foi catalogado Vê Pô, se eu vou sair do Brasil Só para conhecer isso Falei Ah, amigo É muito óbvio Todo mundo vai lá E faz isso É Nossa Tem uma Em 2005 Eu conheci aqui em Santiago Uma família Pai, mãe e tuas filhas E está aí Eles se mudaram para Canela Que é uma das cidades turísticas Aqui do Rio Grande do Sul Da Serra E está aí Eles tinham Eles compraram uma casa lá Que tinha sete quartos Só que só tinha o casal E as tuas filhas E de repente as filhas Começaram a viajar Fazer intercâmbio Aqui e ali Porque eles nunca tiveram Dificuldades financeiras E daí eles começaram a pensar assim Cara, nós estamos numa cidade Onde um monte de gente gostaria de conhecer Mas às vezes não pode conhecer Porque a estatia aqui é muito cara Tu pagar uma pousada Um hotel É caro demais Se tu for comer fora Também é caro demais Então eles começaram a convidar pessoas Para ir na casa deles E está aí O tempo que estavam lá na casa deles Não teria dispensa nenhuma E eles moraram vários anos Lá em Canela E nunca deixaram de ser visita lá Porque eles começaram a conhecer Eles visitavam os lugares Como se fosse a primeira vez Que eles tinham ido E eles convidavam todas essas pessoas Que eram as pesadas lá A fazer esses movimentos E daí eu tive essa possibilidade também De conhecer esses movimentos E daí eles começaram a conhecer Algumas pessoas Tipo assim Tem um cara Que a mulher dele Era minha aluna Que ele conhecia Alguns lugares Lá em Canela Que somente O pessoal Que gosta de Andar no meio do mato Podia conhecer E as melhores Vistas Ficam nela E eu experimentei com ele A maioria das pessoas Não vai lá Porque não consegue Nem encontrar Porque nem sequer Uma trilha visível tem É Porque fica naquela coisa Do raso Eu acho que até mesmo Quem faz o roteiro Para vender a cidade Igual um exemplo A imagem que passam Para a gente da Bahia Eu até estava falando isso Para a Pri A impressão que dá É que todo mundo de Salvador Fica dançando a ché O dia inteiro E que toda hora O Holodun fica Pelo menos a imagem Parece que todo dia De manhã O Holodun está lá O que o pessoal fica E alguém cantando a ché Em alguma curva qualquer De Salvador Eu estava falando isso para ela Ou então A imagem que vem Chapada Diamantina A Bahia só tem isso A Chapada Diamantina Tem muito lugar incrível Ou seja A forma como São vendidos Os estados É como aqui em Minas Outro acho que é só A coisa velha Igrejas E sendo que é muito Mais que isso Em volta Em torno Na geral É um mundão Igual a Bahia Igual a cada estado Do Brasil As pessoas Que fecham Que mostram Mostram aquela coisa Normal Quando fala Minas Não se abre Ouro Preto Quando fala Minas A visão que dá Assim Minas Ouro Preto E um monte de igreja velha E tem Aleijadinho As pessoas Faleijadinho Ah tem uma geladeira É raso É raso Eu fui Conheci Capitólio Aí tem as trilhas Óbvias Eu virei e falei Não quero conhecer As trilhas Que quase ninguém fala Essas são as melhores Aí tá Conheci Aí tem Fui para a extrema É Muito legal Que é próxima Próxima de São Paulo Cara É uma trilha Muito boa Que é Trilha das Flores E a trilha do Lopo Quando eu cheguei no topo Aquilo é tão legal Que você É assim O pico Bem estreitinho Assim Você tá aqui Você tem que ir com corda Você dá um pulo E tem o maior cuidado Porque senão você pode bater Com o corpo ali Se machucar É uma alegria Assinar ali E botar assim São Gonçalo Aqui no pico do Lopo Tá lá Guardeiro Que legal Mas as pessoas Ficam naquela coisa De que Só tem Só tem em Minas Isso Ou no Rio Só tem Quando eu pergunto Outra coisa também Que falam do Rio Samba Ah não Até que eu falava Para a Pri Regina te levou Lá no Sambódromo Não Samba É no samba Próximo Próximo do Museu dos Pretos Novos É próximo ali Do Valongo Só você seguir direto Eu falei assim Só tem isso Gente Quando eu fui no Rio Fui no Como é que fala Na Boa Vista Que fala ali Naquele Que tem o É que tem o Museu Nacional Tem aquele complexo Todo ali É muito bacana Tem o Zoológico Museu Nacional Tem muita coisa ali Natureza E Tem o Jardim Botânico Mas esses são os mais óbvios Mas tem Igual você que mora aí Tem tanta Tem muita Explorar Quer ver um exemplo Quando eu vou Quando eu levo as pessoas Eu falo assim Já leva roupa de trilha Por quê? Dependendo A gente já vai Entendi Para o Jardim Botânico A gente vai para Olha a treta A gente vai fazer Três passeios em um Um dia só Mas a pessoa tem que ter pique Legal Nós vamos para O Parque Laje Tiramos umas fotos ali Curtimos Atrás tem uma tribo indígena Pataxó Tu fica ali Curte Ver a tribo indígena Troca uma ideia Sai Ver a cultura deles Sai Na verdade É quase 5 em 1 Tu curte Sai Tem os artistas ali Pintando em tempo real Vai te dar umas piadas Tu sai dali Faz a trilha do Corcovado Vai lá Conhece o Cristo Se quiser ou não Você pode ficar Só fazer a trilha Olhar o Cristo desforço Falar Beleza Cristo Desce Volta pela trilha Pode descer Depois você vai no Jardim Botânico Fecha o Jardim Botânico É um roteiro bacana Aí quem vai Pega a linha Quem vem daqui Pega para Que mora para cá Para São Gonçalo, Niterói Pega um ônibus só Para ir E o mesmo ônibus Para voltar Que é oito e pouco Ou seja Você vai gastar Dezessete reais de passagem O lanche Você pode levar de casa E as pessoas Têm a mania De ver A gente Chega em dois lugares E fala E tá por dinheiro Nada caro Junto a grana É o dinheiro de passagem O lanche É a tua comida Tu vai lá Faz um arrozinho Pega um franguinho Vai lá Desfia ele Bota uma cenourinha E come As pessoas pensam Que você vai num restaurante Chique para poder tirar Onde Você vai querer A melhor comida Não Você curte todos os lugares Fazendo economia Só que as pessoas Visam muito A coisa dos pontes Esses lugares Que bombam muito E você na verdade Não se diverte É estátua Eu gosto desse outro Você fazer um bom passeio Curtir coisa muito boa De conteúdo Você sair enriquecido Culturalmente E o bolsinho ali Controladinho Na disciplina Eu faço isso Como quando eu fui no Rio Mesmo eu fazia os roteiros Minha tia Tinha um maior pico Igual você fala Aí mandou eu escolher Ir na ilha de Paquetá Ou ir no Cristo Falei ilha de Paquetá Porque no Cristo Eu quero ir quando eu estiver Com meu pai Minha família Falando que eu passei em família Agora a ilha de Paquetá Eu não conheço Quero passear de barca Quero passar um dia diferente Porque o Cristo Todo mundo vai Todo mundo já fala E eu sei que deve ser linda A vista de lá E o Cristo e tal Mas eu conheci a ilha Que a ilha Eu nunca tinha ido Não tinha ouvido falar E fui lá Foi um dia maravilhoso Passamos o dia inteiro lá Passamos de barca Passamos debaixo Da ponte de rio Niterói E é uma outra vivência Achei que foi uma experiência Muito boa Outra vez Eu quero ir no Cristo Mas em família Não sozinho Acho que tem Parte pra tudo Lagoa Rodrigo de Freire Lagoa Rodrigo de Freire As pessoas falam assim Ah, eu quero ir na Lagoa Aí qual é a ideia que eu dou? Tá, tu vai conhecer a Lagoa Nós temos uma trilha aqui Do lado linda Que você vai ver lá de cima E depois a gente vai curtir a Lagoa É bom escutar as dicas Do morador, né? Não perde, não Urca Tu vai pra Urca Quero conhecer o Bandinho Não, tu vai conhecer o Bandinho Mas primeiro a gente vai ali Fazer a trilha da Urca Tu faz a trilha Pega o Bandinho depois Finaliza no Bandinho Minha tia fez como você está falando Dessa mesma forma Eu pensei Às vezes uns roteiros Ela falava Vamos lá no Urca Lá no Parque Nacional da Tijuca Fazer uma caminhada Na floresta Tem uma igreja lá Ela tem igreja Olha eu com a igreja na cabeça Tem a cachoeira A cachoeira bonita lá Foi tão bonito Uma trilha toda aventureira De pegar na corrente Adorei Foi um passeio diferente Dentro do Rio de Janeiro Tão bonito Ar puro Criar Cidade grande Entrar numa floresta Linda Com cachoeira E é sempre delicioso Andar também no calçadão Ali de São Conrado Até o Leme De ponta a ponta É muito gostoso Se tiver A pista da Tijuca Ela tem mais de 20 trilhas Aí as pessoas vão só naquela Aí a gente fala assim Não, mas tem um lugar aqui A gente tem um grupo chamado São Gonçalo Trilha Show Não é de trilheiros Só mais É uma galera Que estuda os mapas Vai pesquisando Um fez um cursinho aqui Outro fez ali Mas não é pra ganhar dinheiro com isso A gente faz por amor E pra entrar no grupo Tem trilhas que dá pra eu ir Pela dinâmica do meu trabalho Não tô quase fazendo a trilha Com eles Então pra entrar no grupo Não é pra você competir Não é pra desacatar ninguém do grupo E nem pra ficar tirando onda Que vai uma galera E fica controlando o ritmo E o objetivo É apreciar o lugar Fazer amizades E no ritmo do mais lento Esse é o objetivo do grupo Então se a pessoa é bombada E vai lá Não, é tanto Se você não tá No objetivo do grupo Então é melhor você se retirar Nós fizemos um recom Duas vezes lá A gente pegou de ponta a ponta A floresta da Tijuca Fizemos o mapeamento E fomos trilhas todas lá Bacana Ficamos Nós fazendo isso Porque a gente conhecia As trilhas óbvias Da floresta da Tijuca As outras não E a gente foi destrinchando Não viemos por esse caminho Fizemos isso Fizemos aquilo Seis doidos fazendo isso Fizemos a primeira vez Fiquei com o pé esfoladíssimo Depois voltamos de novo Saímos esgotados E fomos expulsos do parque Porque a gente saiu no finalzinho Já tava fechando Quando eu for no Rio Vou te procurar A gente tem que fazer Algumas coisas aí Você conhece tanta coisa Tanto roteiro É igual em Minas aqui Tem essa figura aqui Que é o Juquinho Fala que é um guardião Da Serra do Cipó Aqui em Minas Tem uma estátua dele Bacana Depois que você passa De uma estrada assim Parece aquelas estradas Da Bolívia Que as coisas todas O carro fica dando volta Íngremes A estrada toda Cheia de curva Cheia de E lá parece que a respiração Fica até mais curta Não é altitude não Mas eu falo que É tão alto o lugar E muda E tem essa estátua O pessoal vai lá Só pra tirar foto Com essa estátua Do Juquinho Que é um morador Que morava lá É tipo um guardião mesmo Ele morava tipo uma caverna Não tinha comunicação com as pessoas Na cidade Era um ser da natureza ali mesmo Que ficava ali Tipo Depois que ele partiu E tinha até a história Que ele tinha morrido Aí tava no caixão Acordou e continuou vivendo Tem umas lendas lá Mas acho que é verdadeiro Que mostra Imagens da época E tipo Tinha mostrado Que o coração dele tinha parado Sabe Tava no caixão lá O coração tinha parado E sei lá Voltou E ele continuou vivendo E nunca tinha visto isso Tem essa história Tem no YouTube Eu vou mandar o link Depois pra vocês verem Tem uma história muito bacana E a pessoa E é E é Tem uma doença Que é como se tivesse morrido Acho que é 48 horas A 24 horas E depois ela volta É muito louco Morreu Já tava no caixão E tudo E voltou Aí a família Não gosta muito Que virou lenda Ele morreu assim Ou não morreu assim E foi até na época Da Ruth de Souza Que era um ator até branco Não vou lembrar O nome dele Ficou de negro Foi uma polêmica Na Globo na época Inclusive Ah Eu lembro dessa matéria Dessa Meu com 40 e poucos anos E teve Rolou esse boato De ele ter morrido assim A família Não quer mais falar sobre isso Aí tá essa coisa Morreu ou não morreu assim É E virou tipo Um negócio mesmo Ele virou um guardião Virou uma estátua E hoje em dia Todo mundo vai lá Virou um ponto turístico mesmo Aqui é o pico Do Itacolomiro O Preto E são vários lugares Eu já morei também Perto desse lugar aqui Que é A região do Caraça Que é em Santa Bárbara Onde que eu morei Santuário do Caraça Essa aqui é a serra Aqui é uma trilha Que você vai pra Cascatinha Cascatona Você vê essa serra Incrível E essa natureza Pulsante E é muitas trilhas Pra Cascatona Cascatinha É um lugar Que tem um lobo-guará Que os padres O pessoal às vezes Vai visitar lá Pra ver o lobo-guará À noite Que o padre joga comida lá E aparece o lobo-guará Da floresta mesmo Ele vai lá Pra alimentar Pro turista lá ver Mas é E tem muita coisa De pintura De arquitetura De igreja Tem uma catedral imensa lá Tem pintura até Do mestre Ataíde Que pintou teto De igrejas Aqui no Preto Incrível Vocês vão gostar dessa Em 2019 Esse grupo Que eu faço parte A gente fez uma loucura Uma loucura boa Essa trilha do elefante Ela tem o formato Do elefante mesmo Ela Ela fica ali Em Itaipu Mas na praia de Itacoatiara Dá pra você ver Que é uma das praias Mais bonitas De Niterói É ideal pra surfista A gente subiu Ficou lá em cima Aí teve uma colega Que levou um pudim Tudo Levou um pudim Outra levou Levou suco Uma outra levou vinho E tendo o maior cuidado Porque garrafa Todo cuidado A gente foi Pra ver O pôr do sol Dormir lá Levamos barraca Pra dormir lá E ver a queima de fogos Lá de cima Nossa Dá pra você ver A queima de fogos De Copacabana De Caraí De São Francisco Você vê de todas As praias Tem aquela bagunça Fora do tumulto A pessoa joga E A gente ficou no fim Aí Amanheceu Acordamos Vimos o nascer do sol Dia 1º de janeiro Ali Lindo, cara Foi lindo demais A gente fez isso Eu fiz isso Um ano Aí no outro ano Eles fizeram lá Depois eles foram Pra Pedra do Elefante Mas de Teresópolis Foi muito bom É Eu tenho vontade Eu até de ver Esses fogos do rime Se eu for Um dia Vou fazer Desse roteiro Que você falou Aquela confusão No centro Eu já fico cansado Só de imaginar Agora Eu fico As pessoas Pertem a linha Quebram garrafa No chão Perigoso Vai fumar Vai fumar Vai fumar assim Às vezes vira Pode de repente Queimar uma criança Ou queimar você Às vezes nem na maldade Mas ela tá ali No auge Ela nem percebe Ela faz movimentos bruscos Que perguntam Muitas pessoas próximas Então Nesse de 2019 Imagina Você ali Cinco pessoas Só Aí tinha uma turma Cada um no seu cantinho Lá No seu momento espiritual Ou lá Na sua onda Mas ninguém mexendo com ninguém Cada tribo lá Fazendo o que bem entende No seu canto Ninguém 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 Nossa turma ali Às vezes um queria uma coisa O outro tinha Ajudava Ficamos ali Você só faz Esse movimento aqui Caraca Olha qual patamana Eu sempre fui mais da paz Assim Igual você Eu sempre fui mais Fugir do carnaval lotado O pessoal gosta de prazes lotadas Eu gosto de movimento Mas não Aquela Eu sempre gostei De Disso De sair do Às vezes tem carnaval Pulsando E aí Eu e meu pai Última vez que a gente viajou Em família Antes da pandemia Essa viagem Da Serra do Cipó Eu nunca tinha ido Na Serra do Cipó Mas a gente passou em Pedro Leopoldo Primeiro Pra conhecer Aí a terra do Chico Xavier Aí conheci também Os lugares que ele psicografou Primeiro livro Aí conheci muita história Fui na casa de Centro Espírita Que é na casa Que Chico Xavier morava Conheci A casa que ele morou A igreja que ele frequentava Quando ele era pequeno A história, né Porque é mineiro E Pedro Leopoldo Ele tem tanta coisa Muita gente a favor É contra, né Às vezes eu falo De espiritismo Catolicismo Budismo Cada um tem sua religião Sua crença Mas eu sou um curioso Eu falo que eu gosto de conhecer Conhecer sobre as religiões Sobre Sobre as personalidades O Chico Xavier O pessoal Muitos não gostando Outros gostando Teve sua importância E fez muita coisa Pra mim Na minha opinião Mais boa Que coisa ruim É um cara que viveu Eu vou na fala do Eu vou na fala do Mário Sérgio Cortella Que ele diz assim Que geralmente Quem tem essa intolerância Geralmente É Pessoas evangélicas Eu já fui de lá Ele diz uma fala Muito bacana E a gente sabe O peso A coisa toda Ele diz uma coisa Que eu acho muito Fantástica Que é assim A religião é muito boa Pra quem tá dentro dela Pode ter o culto Agora quando você Tenta impor pro outro É Muito ruim Porque você lida Tem que respeitar Cada pessoa é criada De uma maneira Uns estão no terreiro Outros estão No culto Outros são Com seu Como é que fala Centro espírita Cada um tem Mas eu acho que Um pouco que eu frequentei Quando eu era pequeno Eu frequentava A igreja católica Depois comecei a ler Também mais livros espíritas Minha mãe passou coisas Também do espiritismo Uma coisa me ajudou Em outra Na vida Nesse dia em Pedro Leopoldo Eu tava sentindo mal Aconteceu uma série De fatores Que a gente foi parar Lá na Fazenda Modelo Essa fazenda Que o Chico psicografou O primeiro livro E curou A coisa ruim Que eu tava sentindo Tava sentindo Um mal-estar absurdo Começou a bater Um mal-estar do nada Aí eu paro o carro Minha mãe A mulher da casa saiu Me botou dentro Da casa dela Usei o banheiro Depois ela entrou No carro com a gente A gente foi lá Nessa fazenda Ela falou que morava 30 anos em Pedro Leopoldo E nunca tinha ido Na fazenda Já era doida pra conhecer E 30 anos Três décadas Morando Nunca tinha ido E a gente foi Tava tendo Uma reunião espírita lá E eu resolvi participar Sentei lá E me curou Assim Eu passei do portal Lá Aquele Até no filme Do Chico Chaves Que tem essa cena Que tem O início da fazenda Modelo Tem um bambuzal Assim Que muita gente gosta De sair do carro E andando Mas eu passei Sindicato Tudo Comecei a sentir Uma energia Diferente Pressionante Mas isso é Cada pessoa Eu vivenciei Pessoalmente Presencialmente E pra mim Mudou muito Com certeza Eu tava acabado Eu tava em tempo De dar alguma coisa Sentindo muito mal E a energia Do lugar Foi no lugar Que eu cheguei lá Dessa fazenda Modelo Enquanto eu tava No carro E no trajeto Ainda tava mal Agora passou Do portal Do lugar Lá Entrei na fazenda E foi o lugar Que ele fazia As reuniões espíritas Tinha até a mesa Lá que ele fazia Eu conheci muita coisa Lá do Chico Esse dia Mas é impressionante Como que Eu não sei explicar Não é uma coisa Que não dá pra explicar Mesmo É que só Que eu vivenciei Mesmo Porque tinha tudo Pra ser muito rico Tinha tudo Pra ser muito rico Eu não acredito Que um cara Como ele Seja um 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 Farsante Acredito que ele Seja O que tenha sido Acho que ele Foi uma pessoa Que dentro Do que ele Acreditava Dentro da crença dele Ele fez a diferença Coisa que muitas Pessoas de outras Crenças Que tem a possibilidade De fazer a diferença Visam somente o luto É Ele deixou uma vida Acho que as pessoas Julgam muito ele Com muitas coisas aí Mas o cara Deixou a vida inteira Só em Escrever livro Psicografar livros E ajudar Quem batia na porta dele Tanto que o quarto dele Tem até um museu lá Que eu visitei Tá do mesmo jeitinho Que tá lá Do mesmo jeitinho A caminha O cara O cara Não teve privilégio Nenhuma vida inteira Foi trabalhando Desde criança Desde que nasceu Trabalho Que nem ele sabia Nem ele sabia Que tava fazendo Era uma coisa Que ele escrevia Psicografava em alemão Em inglês Francesa Gente do mundo inteiro Ia lá pra fazer Essa consulta com ele É uma coisa Que eu Não sei como é Que ele explica isso Um menino De quatro Cinco anos Fazer um texto Em alemão Super Com vocabulário Que Né Um vocabulário De uma pessoa De trinta Quarenta anos Cinco anos E uma vivência Absurda É uma coisa Que é difícil De explicar mesmo Uma coisa Que não sei Todo mundo Tem Medinuidade Tem A gente tem Uma força Que a gente Não imagina Assim E eu falo Com minha mãe Que direto Que a palavra É uma coisa Que quando a gente fala Ela é muito forte É muito Que eu mentalizo Sempre muita coisa Positiva o tempo inteiro Eu fico brincando Com minha mãe Ah um dia eu vou lá Na Tereza Participar da live Um dia eu vou na Mariene Eu fui na Tereza Eu fui na Mariene Eu fiz live com o Derico Fiz live com todos os artistas Que eu admiro Que é ídolo Fiz live com vários deles E todos Que eu falava brincando Assim Mas no fundo Eu mentalizava positivo Apesar de muita gente Achar que Ah você vai participar Com a Mariene Até parece Até Antes de ontem Eu tava com a Mariene Falando do livro E ela acompanhava Minhas lives Eu falava Não acompanhe Seu trabalho Acompanhe Seu sua luta Já tem muito tempo Que eu vejo Parabéns E é isso A gente acreditar sim Igual você faz aí Com o seu teatro aí A gente vê que é uma coisa forte Uma coisa verdadeira O que o Ninho faz Eu tô aqui no Sarau Porque é muito verdadeiro O que o Ninho faz é incrível Esse tempo todo fazendo E eu acredito demais E me deu força Sempre tipo Eu já tava meio ruim hoje Meio desanimado Meio indisposto Eu vou entrar no live Ainda será? E entrei É um acontecimento A gente tá conversando De todos os assuntos E a gente reflete Acho que também Cada um com opinião De vida Cada um tem suas ideias E a gente vai trocando Isso é muito bom A gente saber respeitar Como você falou Cada um respeita O espaço do outro E a gente só ganha Todo mundo Eu sou muito mente aberta Falo de tudo Sem preconceito com nada Eu acho que só rende As conversas Eu respeito E essa aí É a palavra certa Troca É o que acontece Nesses lugares É troca É do amor Igual você escreveu É o melhor A melhor moeta Que existe É essa aí O escampo Onde a gente Compartilha Aprendizado Onde a gente Compartilha Experiência Compartilha A arte E é isso aí É isso que nos acaricia Isso aí Não tem preço Mas o valor É inestimável É, olha aqui Deixa eu mostrar A gaveta minha De CDs De disco Quase Se eu contar aqui Se eu comprei 7 ou 5 CDs Muita coisa Tudo aqui foi trocado Troquei desenho Com vários artistas E me davam os discos Tudo de amigos Todos os artistas Que viraram amigos Tudo independente Tudo igual A Regina falou Não tem famosa Aqui não Tem alguns famosos Aqui que eu admiro E gosto Mas a maioria Aqui Tudo é artistas Do Brasil todo Que é o Ian Scholl Marina Machado O Marcos Catarini Mão do Vanderli A Natália Nath Rodrigues São artistas aí Muitas bandas Que ninguém Nunca ouviu falar O de Lara Tem Paulinho Pedra Azul Na área aqui Pedro Moraes De Minas Também aqui É muita gente Que merece Sammy Eric Instrumentista É uma galera Sabe Eu faço Eu guardo com o maior carinho Todos esses discos E divulgo essa galera O tempo inteiro Porque eu vejo a luta De cada um E tanto eu levava os desenhos Trocava arte O tempo inteiro Porque eu sei Que é difícil Para todo mundo Viver de arte Nesse mundo Nesse país Que só denigre a arte Em vez de fortalecer Uma vez que foi um ator Do Tropa de Elite O cara perguntou Como é que é a arte Na cidade Tava o prefeito O governador Tava todo mundo Eu levantei a mão Falei Falar aqui Falei A arte aqui É um descaso Eu vou falar Porque eu não sou ajudado E nenhuma entidade é ajudada E se eu não falar também Pouco importa Não vai ajudar De nenhuma forma Eu falei com ele Eu estou fazendo um livro No qual eu vou doar A renda Postal da Baleia Esse livro aqui Artistas Mineiros Volume 1 E eu lancei Sem patrocínio Sem ajuda de ninguém Meu pai Ajuda do meu pai De ninguém não Do meu pai Que ajudou a custear o livro E me deu a ideia De doar a Postal da Baleia Que eu queria doar Para algum lugar Meu pai me deu essa ideia De doar Postal da Baleia Que cuida de crianças Com câncer E o livro é 50 reais E eu envio Para o Brasil todo E botaram muito obstáculo Para eu não fazer esse livro Sim Foi muita luta Três anos Catalogando Pegando a autorização De todos os artistas Pessoalmente Pegando a assinatura De todos eles Da família Fernando Branche João Bosco Grupo Galpão Giramundo Consegui catalogar Todos os artistas Que eu acho que Merecem estar aqui E tem muitos outros Que mereciam estar mais Eu fiz 300 artistas Eu fiz 300 Mas consegui botar 101 Por falta de verba Patrocínio Tive zero patrocínio Tive apoio de 600 artistas Zero patrocínio Zélia Dunca Gravou vídeos Ziraldo Antônio Pitanga Moraes Moreira Todo mundo gravou vídeos Acho que não tem uma pessoa No mundo Que fez um projeto Desde que 500 artistas Apoiou Apoio de artistas Eu tive de todos Chico César Sandra de Sartre Todo mundo Tony Garrido Todo mundo mesmo Todo mundo Todos os artistas Que eu admiro Eu fui Nos eventos Todos E todos Com o maior carinho Fizeram o vídeo Gravou Apoiou Assinou Que você precisar Mas artistas É assim Eu sei que são assim A gente mexe com arte A gente sempre vê A luta um do outro E tenta ajudar Eu falei com o cara O Adria Rameira Que não tem Não é só comigo É os corais É os grupos de teatro Ateliê de artes integradas É o grupo de dança Eles não ajudam ninguém E eu estou fazendo Um processo social E eu fui levar o livro lá Que ia ter uma feira Do livro em Itabirito E eles me avisaram Só no último dia Para eu lançar meu livro Lá Acho que eu não falei Isso no dia não Mas depois eu falei Com a galera Que depois que teve Essa feira do livro Eles me chamaram Para participar do último dia Para eu não conseguir Vender livro nenhum Eu levei no último dia E nesse dia que eu levei Eu não consegui vender nada mesmo Que era o último dia E já era de noite Ninguém sabia do projeto E não consegui vender livro nenhum Nesse dia Nessa noite Em BH eu vendi 50 livros No lançamento do livro Todo mundo entrava lá É outra cultura também O pessoal entra lá Nem me conhece Compra três livros Compra dois livros Vê lá o que você está lá fazendo O lançamento legal Já é da cultura de lá mesmo Mas aí Foi um dos motivos Que eu saí de Itabirito Também vim para Ouro Preto Porque Itabirito Eu gosto do lugar Mas é uma cidade Muito em volta de mineradora De mineração E não valoriza arte É zero valorização 70% voltando o Bolsonaro lá É um descaso total com tudo Com arte, cultura Um ambiente difícil de morar De viver Falei Eu vou ter que mudar E mudei para Ouro Preto Estou dois anos aqui Tudo acontecendo Eu dentro de casa Minha vida mudou completamente Hoje eu estou vendendo Meus livros aí A pontas E estou fazendo mil projetos Sendo chamado Porrada de projetos Dentro de casa Pandemia Em Itabirito Eu vivi quase a minha vida inteira Eles me convidaram Para fazer uma exposição Do meu trabalho Não me ajudaram em nada Nenhum patrocínio de nada Sabe Cantei quatro anos No Coral Lá A gente foi chamado Para cantar No Festival de Schubert Na Áustria Representando o Brasil Outro 70 O Aderval está mandando Difícil O Aderval Seu coração Fica com Deus Obrigada pela partilha Valeu Desculpa gente Eu começo a empolgar Mas tem hora que a gente Ah Mas aí O prefeito ouviu Tudo ouviu lá E ficou por isso mesmo Eu mudei E está do mesmo jeito Que está lá Sem ajudar ninguém Da mesma forma Então valeu ter falado Ele puxou a orelha do pessoal Falou Não ajuda o menino aí As entidades Está lutando aí É um projeto ainda Para ajudar as pessoas Não é para ele Pegar o dinheiro para ele Tem gente que achava Que eu fazia o livro Para vender Para depois pegar a verba O dinheiro todo Do livro para mim Eu nunca pensei dessa forma Tanto que eu fiz um livro Para botar vários artistas Para mostrar Valorizar essa galera toda Não quis fazer um livro Para mim Essa questão do apoio Na verdade Eu acredito que é um sistema Muito bruto Do governo também Existe uma problemática Que eu vou falar isso E o Varno sabe disso Que existe uma coisa Muito danosa Na cultura No meio artístico Porque assim A gente não tem o apoio Dos governos Principalmente quando você É Regina Alves É Túlio É Varno Quem são vocês Eu vou apoiar um projeto Se a Zélia Dunca Foi lá por exemplo Eu vou apoiar a Zélia Dunca Exatamente Ela tem um nome Eu vou apoiar a Tereza Cristina Eu vou apoiar a minha Fala Bela Cláudia Rá Então assim A gente já tem que lidar com isso Existem aqueles favores Que é quando o político Tem um Que é padrinho alguém Que conhece alguém Conhece alguém Então são sempre os projetos Selecionados Aí eles colocam assim São 20 projetos Bota um Que realmente Batalhão no edital Para entrar Isso é o único Tudo direcionado Mas isso é com tudo mesmo Nem só com a cultura E a arte Quando eu estudava Em colégio particular Depois que você fica velho E você vê como Você era excluído de tudo De tudo De tudo De todas as Festividades De todas Tudo que eles vão fazer Para desestimular Eles vão fazer É O que eles vão fazer É porque o sistema É cruel E uma das piores coisas Que eu vejo Não é só o governo É o próprio artista Que fala de Ninguém solta a mão De ninguém Vamos ajudar Que vem com aquela conversa Sempre bem bonita Na prática Eu tenho uma coluna Que eu pensei Vou fazer uma coisa Voltada para artista De artista E vou procurar Artistas famosos Para ter o nome Atrelado Na coluna Para alavancar Também esses artistas Como se fosse o lado B Para alavancar Esses artistas também Porque você olhar Uma coluna E está lá Fulano de tal E aqui Poxa Olha só que bacana A Priscila Moreira Está aqui junto Com Uma exemplo Está aqui junto Com a Zélia Duncan Mas de todas as artistas Que eu procurei Eu não tive Um não De artista branco Mas de artista negro Meu amigo Eu tive vários E alguns E alguns Ignoraram Mas a fala É ninguém Solta a mão De ninguém É negro Se apoia negro Então a gente Está uma coisa Muito danosa Na cultura Que as pessoas Falam uma coisa Mas a prática É outra Então Para a gente Poder exigir Também A gente precisa Se revisitar Enquanto artista Com o que Eu estou cortando Com a arte do outro Um exemplo A pessoa manda Não vamos pensar Em famosos Vamos pensar aqui No nosso meio A pessoa Manda o card A Ivarno O Ivarno Divulga a gente Para caramba A Ivarno Toma aí A Ivarno vai E compartilha A minha live Ou compartilha A do Varno Uma contazinha Mésica Eu compartilho Uma coisa Outra Eu indico Ou ele está ao vivo Não dá para eu assistir Mas eu estou mandando Para alguém Então eu exijo Uma coisa Que as pessoas Olhem para o meu trabalho Mas eu estou olhando Para o trabalho do outro Um exemplo Ah eu não gosto De samba Mas eu tenho Na minha lista De amizades Gente para caramba Do samba Eu estou em grupo Eu não sou cantora Mas eu estou em grupos De música Porque eu tenho Amigos músicos Os caras lançam A música deles Eu vou lá E jogo nesses grupos Você não precisa Ser cantora E não precisa Gostar daquele estilo Alguém vai gostar Caramba Claro Bota lá O que eu vejo Hoje É que as pessoas Que assim Poxa Regina Maravilhoso Que você faz Muito bacana Você é incrível Mas quem te apoia Cara Então a gente Fica cobrando De um governo Mas a gente Enquanto artista Nós não temos Esse olhar Para o trabalho Do outro Eu quero Eu quero apoio Mas que você Me apoie E eu vou ficar A vida toda Sendo escada De alguém E essa pessoa Quando estiver lá No topo Ela vai falar Valeu hein Túlio Pô Tu é muito parceiro Cara Isso aí Ó Um exemplo Eu gravar um vídeo Minha opinião Eu gravar um vídeo Falando do seu trabalho É compreensivo Eu dar Essa questão Da imagem De estar fortalecendo O seu trabalho Agora um artista famoso Gravar um vídeo Para um trabalho De um artista Eu acho muito pouco Para o dinheiro Que eles têm Eles poderiam já Dar grana também Porque dinheiro Eles têm Porque aí eles Estão incentivando Através da imagem Deles Para que pessoas Possam pagar Por uma coisa Que eles poderiam também Pagar além da imagem Não precisava Ninguém saber Saca? Então um exemplo É Ah é feira Uma feira que teve Aqui em São Paulo Ah vários artistas Fizeram o vídeo Pô isso pra eles É rapidinho Olha gente Não percam De atal Parará 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 Vai ter esse festival Mas que eu consegui Esses vídeos Esses artistas Porque tem uma causa social E eu sou da Baleia Senão acho que eu não consegui Gravar com nenhum Todos quiseram saber Qual que é o projeto Qual que é a causa Eles queriam saber Todos os detalhes E eu tive essa ideia De doar Pra eu ter uma Mínima chance De lançar meu livro Se eu não fosse Fazer também Doando Pensando em fazer Um projeto Sócio-cultural Eu acho que ia ser Muito difícil Tirar esse A Ana Coutinho Tá até aí Uma artista mineira Também que eu retratei Ia ser muito difícil Fazer E que alavancou o projeto Foi Foi os artistas Também apoiando E o projeto Tomou uma dimensão Que o próprio O hospital da Baleia Me convidou Pra fazer uma Uma reportagem Lá Botou no site E ajudou A impulsionar Mais o projeto Entende Por que você não Ajuda o hospital Aqui de Ouro Preto Aqui de Itabirito Quem que vai me ajudar Patrocínio Se eu ajudo Que eu quero ajudar Todos os hospitais Todos os moradores De rua Todos os eventos sociais Mas se eu não tenho Ajuda de ninguém Nem da prefeitura Nem de ninguém De nenhuma pessoa De nenhum artista Só tenho ajuda De artista Pra artista Uhum Estou falando de artista Pra artista Porque se os artistas Fizessem esse trabalho Cara Isso ia dar uma Reviravolta Na política Ele Só que eu Estou olhando Só pra mim Cara O problema é esse Não é só A questão política Está faltando Esse apoio real Esse ninguém Segura a mão De ninguém real Não custaria Um artista Que Não Seriamente Como você falou Também Não custa Um pouquinho Ajudar Né Aí tu É um cantor famoso Aí tu canta o samba Tá lá As pessoas falam assim Gente Muito lindo O samba Que Vamos botar assim Muito lindo O samba Que Xande de Pilares Cantou A música É do Xande de Pilares A música É do Xande de Pilares É de fulano Do pacotinho Mas ele não Vai falar Que é fulano Do pacotinho Que fez a música Então é um problema Só da política Não É um problema Nosso Um exemplo Uma das coisas Uma das coisas Que eu busco Muito E eu erro Muito Porque ninguém É perfeito Mas você tem que Buscar o tempo Todo a melhoria Eu lembro Que nesse espaço Cultural da Interarte Eles tinham muita vontade E a gente está falando De pessoas E um é professor Um espaço Alugado Para 60 Para 60 Espectadores E o outro Confeiteiro E também Dramatúrgo Que acabou Desistindo De atuar Mas o cara Estava envolvido A Regina está aqui Toca o projeto Tá, fiz Quando teve Um evento E o evento Foi muito bem sucedido Eles tinham contratado Uma artista Que participou De um programa Na Globo A mulher cobrou Uma coisa muito cara Não deu o produto Para eles Quando eu fui falar Com eles Eu virei para assim Não, a gente vai trabalhar Em parceria Vocês crescem Eu também cresço Assim que eu vou trabalhar Agora Eu vou trabalhar muito Porque eu vou para tudo Quanto é lugar Aí eu quero Que vocês estejam Atentos nisso Quando teve um evento Que foi muito bacana Teve um retorno bacana Para o espaço Não só de público Mas de ter comentários E tal A primeira coisa Uma das coisas que eu fiz Eles não esperavam Eles são Repito Eles são donos do espaço Eu virei e falei assim Nenhum projeto Está tocado Sozinho Vou chamar O responsável Pela casa Chamei Eles não queriam Ir lá na frente Você tem noção Disso? A gente está falando Disso É uma coisa Muito além Porque as pessoas Vão impondo Coisas para você Que esse não é O seu lugar Ou então vai impondo Que só ela Merece estar Eu até falei Eu até falei com eles Cara Tem uma vez que eu Fico com eles Eu virei e falei assim Caraca Vocês querem que eu humilhe vocês? Vocês não vão conseguir Eu quero que vocês entendam Que a gente está aqui Só que o tempo todo As pessoas fazem isso aqui Mas quando está ao vivo Meu amigo Eles fazem isso aqui Mas saiu daqui É isso aqui Então assim Eu acho que a gente cobra E deve E muito cobrar De governo Sim Sim Mas existe uma coisa Muito danosa No meio Que a pessoa fala Uma coisa com você Por trás fala outra Fecha um acordo com você Por trás outro Não cumpre o que prometeu Te sacaneia Te coloca em situações delicadas Um exemplo Vá no encontro Aqui responsável Do sarau sempre disso Às vezes a pessoa Ela faz algum texto Que é danoso Ou então É um texto De preconceito Você tem que ter muito cuidado Para não estar aplaudindo A merda que a pessoa está falando Então a gente está falando Desses tipos de coisas Que não é só Uma questão de você Mirar a política A política está danosa Que não existe apoio A gente sabe disso Mas a gente sabe Que tem artista Que está aqui muito bem Na crista da onda E não quer olhar Para essa galera Que está aqui Que piorou para essa daqui A gente sabe disso Aí vai Abriu coisa Gente, eu estou muito triste Dei uma corrida ali na praia Sabe? A gente está passando Com uma situação muito delicada Tal, não sei o que Mas o que está fazendo de fato? Usou a imagem e falou? Sabe? A gente está numa coisa Muito mais danosa Muito mais complicada Muito mais profunda Que a gente tem que rever E às vezes As pessoas ficam assim Ah, Regina Não dá muita brecha Eu falo com as pessoas Eu tenho o meu tempo Assim como as pessoas Têm o tempo dela A gente não pode Ficar à disposição O tempo todo das pessoas Porque a gente tem A nossa dinâmica de trabalho Tem hora que você pode Dar mais uma atenção Tem momentos que não Mas é, é, não é, não é Eu não bajulo ninguém Eu faço trabalho E gosto de trabalhos Eu sou assim Eu gosto de trabalho Fala de trabalho Eu gosto de trabalho Só que as pessoas Estão acostumadas Você fica assim Ah, Tuli Você é maravilhoso Você é incrível Você é não sei o que É uma coisa que o Toninho Horta Falou comigo numa live Eu falo, Tuli Sabe por que eu te trato Desse jeito Você chamou Quer dizer Ele pediu pra fazer a live Comigo Toninho Horta Que pra mim é um dos Maiores guitarristas do mundo Ele falou Ah, Tuli Igual você não conseguiu A autorização do Milton Aquele dia, né Ele se recusou Ir no camarim do Milton Porque ele não tava Deixando eu entrar lá Com o meu projeto Pra o Milton autorizar Fizeram o maior escarcel Lá no Palácio das Arras O dia que eu tava lá E o Toninho falou Ah, Tuli não vai entrar não Então eu não entro também Então tchau Manda um abraço pro Milton lá E vamos lá tomar uma cerveja lá fora E ele não entrou E a galera tinha vários músicos Eu vou citar o nome aqui Dos outros artistas Mas tá uma porrada de músicos Que estavam no meu livro também E se uns dez artistas Que estavam no meu livro Falassem também Eu também tô no livro, pô Não sei quem tá Tá todo mundo aqui no livro dele Por que ele não vai poder entrar? Ele não tá nem querendo entrar Ele quer que o Milton Só autorize o desenho Só levar o desenho lá Pra ver se ele dá o ok Não precisa nem de autografar o desenho É só o ok dele ver o desenho E eu não queria fazer um livro E deixar logo o Milton de fora Que no caso ficou de fora mesmo Porque eu não consegui a autorização Mas o Toninho falou comigo isso Na live que eu fiz com ele esse ano E falou Eu nunca queria essa glamorização Tudo Esse estrelato Eu já fui chamado pra gravar guitarra Pra Michael Jackson Pra Prince Pra esses artistas de Hollywood Eu já morei no Japão Nos Estados Unidos No mundo inteiro E a música dele é respeitada No mundo inteiro Ele ganhou até o Grammy Latino Recentemente Com o álbum Belo Horizonte Não tem tanto valor As pessoas não valorizam o Toninho Igual deveria ser valorizado Porque Às vezes o artista que canta E tudo Tem às vezes Tem uma valorização maior E o instrumentista O Toninho Pra mim é um dos maiores guitaristas do mundo Tem o Tojobin Do piano Da canção O Toninho Da guitarra Das harmonias Ele é um gigantesco E ele tem esse respeito E carinho com todas as pessoas Primeira vez que eu contei Ele tinha 50 mil pessoas Lá na Praça da Estação Esperando pra um show Em homenagem ao Fernando Brant Aí a mulher falou Toninho Tem que ir Tem que subir pro palco 50 mil pessoas Aí falou Não Eu vou olhar o menino aqui Tem um desenho pra me entregar Cita plástica Eu quero ver o que que é E ele apoiou Me deu uma força Que eu continuei Fazendo esse caminhado De fazer os artistas Fazer o livro E ele falou Ele fez uma live comigo Foi tão lindo Ele falar tanta coisa assim Que muita artista Entrou na live Viu a live Viu o que que ele tava falando A humildade dele É um artista diferenciado Que isso eu bato palma mesmo Demais A pessoa manda lá No seu site assim Rios Aí bota assim Curte lá Comenta lá É, vai lá Tu é Tu tem a página da pessoa Você vai curtir no seu tempo O conteúdo Vai ver Vai apreciar Igual uma máquina Aí a pessoa manda pra você Parece um robô Nem olha a tua página Que não comenta Não fala nada Passa brancas nuvens Mas ela quer Então se a pessoa E se diz artista Acha interessante Você estar ali É, tem gente Que eu acabo bloqueando Porque eu não tenho paciência Não Começa Carreta de mensagens 50 mil mensagens E a pessoa Às vezes nem me segue Igual você falou Nunca vi curtir Nenhum trabalho E quer só atenção Parece um vírus Falei, não Isso também é atrapalha Está invadindo o meu espaço E a pessoa Só quer Que eu curta as coisas Que eu nem sei o que é Igual você falou Tu tem um tempo Na marra Eu pra entrar na área da Tereza Demorei quase dois anos Pra entrar Não fiquei pedindo ela 50 mil vezes Eu fiz a Silva Borba O desenho da Silva Fiz o desenho da Coral Fiz o desenho da Wendy Fiz o desenho da Wendy Fiz fazendo desenho de todo mundo Que eu admirava Esses artistas Que ela chamava Através dela Eu conheci a Silva Borba Que é uma gigantesca Está fazendo um show Com ela hoje No Vivo Rio Foi um show Com todos os protocolos De saúde Vai ser um encontro dela Com a Silva Depois de quase Esse tempo todo De live E é poder conhecer você O Ninho Também devido A essa movimentação Que a Tereza Começou a fazer De lives Me animou a fazer lives Também Lives interessantes Que falam de assuntos Pertinentes De cultura Educação De política De uma forma leve E ela fez isso Durante muito tempo E botou todo mundo No mesmo espaço ali Gente do Nordeste Do Sul É incrível E eu fiz isso também No meu sarau No meu papo cultural Mais de 80 artistas passaram Aqui no sarau Deve ter passado Mais de 500 É muita gente Deve ter passado Aqui nesse É, na verdade Ter convidados Que ficaram Pelo menos Uma hora Comigo aqui E eu tive Mais de 300 Mas no microfone Aperto Foi milhares Não tenho nem ideia Incrível, cara Esse trabalho Você uniu todo mundo Do Brasil todo Isso é muito bacana, né, Regina? Muito legal Poder conversar com a Regina Em passado A história que o Varno fez Que ele viu Que foi ser interessante Foi indo E uma coisa Que é bacana É que você começa De um jeito Você percebe Que pode avançar Que você pode melhorar Não só por você Mas para as pessoas Que estão no entorno E você tem uma preocupação Do que está acontecendo Atualmente E você vai lapidando E isso Vai aperfeiçoando Automaticamente Você vai crescendo E vai crescendo Com outras pessoas juntas Muito incrível É, Leila Rosa Eu conheci em live também Com o cara do Rio aí Resenha do LP O Luiz Ele faz umas lives também Tipo essa do Ninho É, Leila Rosa De Florianópolis É outro artista E Leila Rosa Músico Aqui é o sarau Cósmico, Leila O dia que você quiser Também participar, né, Ninho? Mostrar seu trabalho Que é lindo Ela canta muito E é isso É juntando É ajudando A gente A gente Junto é muito forte Igual a gente não é famoso A gente não tem Nasceu em família De artista Minha família Tem o pessoal que pinta Tem o negócio Mas Pouco músicos Pouco Não tem Essa Minha pai, minha mãe Sempre mexeu Mas todos tiveram que trabalhar Com outras coisas Para poder Para poder ajudar a gente A viver desse trabalho nosso Que é uma luta incessante Diária, né? Muita gente acha Que é um passatempo É isso Aquilo A gente está aqui Trabalhando Isso aqui é um trabalho Muita gente está dormindo aí Está comendo sorvete Está fazendo o que for A gente está debatendo Assuntos Importantes Que vai ajudar a gente Lá na frente E eu creio que um dia Eu vou viver do meu trabalho Eu estou buscando isso É muitos anos Trabalhando com desenho Muitos anos Provando que eu vou conseguir Vou conseguir Estou indo Está indo E vou levar vocês juntos Todo mundo que está Nessa caminhada comigo Essas amizades que eu fiz Na pandemia Estão caminhando comigo Estou com o WhatsApp Da galera Depois vou até pegar O da Regina Não sei se eu tenho Mas a gente vai manter Contato Dentro e fora Das redes E é ajudar mesmo Dá Compartilhar Se precisar vir em Minas Fica aqui em casa É assim É assim Né? Essa história Essa história Que tu falou Da tua cidade Aí Não valorizar A tua arte Cara Eu Quando eu comecei Meus movimentos Aqui em Santiago Eu fiquei Eu fiz uma Porque eu sou Instrutor de terapia solística E daí Eu fiquei Durante cinco anos No centro cultural Toda quinta-feira Eu fazia práticas De meditação E canalização De energia cósmica Tinha Uma divulgação Muito grande No entanto Normalmente Eu tinha duas pessoas Lá E eu e mais um É E E Daí E era assim E as pessoas aqui Não davam valor nenhum Daí De repente Eu fui pra Porto Alegre Daí Eu comecei a fazer Uns movimentos lá Daí Comecei a ensinar Numa escola De maçoterapia Lá E essa Instrutora De maçoterapia Ela Canhou Uma concorrente Na RPSPV Pra ela Participar De um movimento Lá Na praia De Atlântida Que tem o planeta Atlântida E daí Ela Eles montaram Uma estrutura E daí Ela começou a Compartilhar A terapia Solística Lá Daí Me convidaram Pra fazer Esse movimento Eu fui lá Era pra mim Duas semanas Ficar só duas horas Trabalhando lá E daí Voltaria pra cá Na outra semana Iria Iria Novamente Só que O negócio Fluiu De tal forma Que eu Fiquei 32 dias Atrapalhando Lá Nesse período Eu participei Alguns programas Do TRPSPV E da TVcom Daí De repente Eu peguei A Strata Fiquei Um tempão Fora Eu tenho Uma checatinha Aqui em Santiago Pra visitar Minha mãe Daqui a pouco Um Katia Lista Dilma Das Katias Aqui Liga pra mim Se gostaria De fazer Uma entrevista Comigo Isso Aquilo Não tá Beleza Pode vir Daí Quando nós Começamos A conversar Ele chegou e disse assim Que ele tava Em Santa Catarina Daí lá Em Santa Catarina Ele viu Uma reprise Tum Dos programas Do TRPSPV E viu Que eu estava lá Então tipo assim Eu fiquei Cinco anos Atrapalhando Aqui E eles Nunca me viram Daí de repente Ele vai em Santa Catarina Ele vê a reprise Tum Programa Que eu fiz Lá em Porto Alegre E daí Eu acabo Começo A ter valor Pra eles E normalmente Que é assim Que acontece Sempre Maioria das vezes Maioria das vezes O Zeca Baleiro Contou uma história Parecida com a sua Que ele falou Que ficou muito tempo Morando no Maranhão E não tinha valor Quase nenhum Trabalho dele Lá A obra Ninguém valorizava Tratava Uma porcaria E tal Ele foi pra São Paulo Tudo Depois que ele retornou Depois desse tempo Em São Paulo Pra Maranhão Tratado completamente Diferente De todos os sentidos Todos os sentidos Minha bateria Ficou 15% Acabando Mas é Tanto papo Tanto assunto Você vive num lugar Desestimulante Que te joga pra baixo Te tira sua energia Não te ajuda em nada Eu tive que sair Eu tive que sair E é outra vida Muitos artistas Que alguns Inclusive Têm vergonha De dizer Que nasceram aqui Porque não existe Valorização Então um exemplo Quando você fica famoso Aí a Secretaria de Cultura E os vulgos Governantes Que dizem Que são Na crista da onda Do seu sucesso E dizem Que são a favor De alguma coisa Aí os artistas A maioria dos artistas Por exemplo O próprio Seu Jorge Perguntei Já voltou aqui Em São Gonçalo O pessoal Em cima dele Ele é daqui Tem até a música São Gonçalo Tem a música dele Que não nega Então Nunca fizeram nada E agora Que são famosos Vão querer Eles estão Com a porta Não negam Que nasceram aqui Mas não dão Essa moral Para governantes Nenhum Não dão Não dão Se ele veio Ele veio aqui Foi no No Clube Mauá Fazer um show Mas não No intuito De que tem Um governante Que traz A Prefeitura Não Não estou me lembro A maioria Que tem uma galera Muito boa Que saiu daqui Não tem O seu Jorge Chegou a ser morador De rua O seu Jorge Ele até conta a história Ele ficava Dormindo na rua Perto de um bar No qual o Chão De Pilar Cantava lá Numa noite Lá o Chão Convidou ele Para cantar Nunca mais Quiser que o seu Jorge Parar de cantar Nesse bar E aí A carreira dele Começou A nascer De tanta persistência Ficando na rua Pedindo para Tocar ali Tocar aqui Porque é muito difícil Ainda mais morando na rua E ele teve essa oportunidade E agarrou Agora que o cara Fala várias línguas Mora nos Estados Unidos Fez filme Com todo mundo Fez cinema Fez show Em todo lugar do mundo Agora Que é o cara de volta Isso aí É Não sei se vocês já viram Que estourou No Youtube O traficante gay Paulinho Serra Ele ficou muito tempo Na porta da rua Muito tempo Já chegou a vender bolo Ali na frente Vendendo salgadinho Falava com o diretor Falava com o outro Ele pentelhou Agora Agora hoje em dia O próprio pessoal Tenta de um fundo Para estar com ele Ele é humorista E está Roda E agora Muita gente Olha para ele Como se ele fosse Porque Acabava o cara Ele está Muito perrengue Já vendeu O outro Já vendeu salgadinho Para muitos Para muitos artistas Hoje ele é colega Está aí vendo Aquela história Assim Ah O filho da nossa terra Tipo Agora Tu me reconhece Como filho Por isso Tem artistas Que inclusive As pessoas falam Assim Ah é metido Ela nem fala Com o pessoal da cidade Mas vai ser o que fizeram Com ele Quando ele era Noite Isso é com tudo Meu Uma vez Eu fiz o desenho Daquele pianista Americano Herb Hancock Que é um pianista É um artista Tipo É um mito Mito não Falaram até ruim É um cara lendário Assim mesmo Um cara Lenda viva Do jazz americano A lenda viva E o cara Tipo Respeitado por todos Os músicos aqui Do Brasil E do mundo Aí ele repostou Meu desenho Meu irmão ficou rindo Eu postei o desenho Do Rambi Hancock E meu irmão falou Mas esse cara Não vai nem ver O cara Toca com todo mundo O mundo Passou um segundo Foi a repostagem Mais rápida Que eu tive na vida Ele viu o desenho Repostou na hora Repostou Marcou meu Instagram Baitro desenhista Escreveu um texto lá Agradecendo o desenho Curtiu Compartilhou Comentou Na hora que eu fui ver Os comentários Da postagem que ele fez Todos os artistas lá Comentaram Flaventurini Os maestros de orquestra Filarmônica Tudo que é artista Sabe E vários artistas Assim que eu fiz o desenho Pouca bola Sabe Não deu bola nenhuma Depois que eu postei Depois que eu postei o print Que o Rob Henkel Que publicou meu desenho Eu tinha postado o desenho Do Rob Henkel E tinha dado 12 curtidos Depois que eu postei o print Deu umas 300 curtidos E 200 comentários Todo mundo meu amigo Todo mundo agradecido De ter um trabalho meu em casa Porque o cara postou O Braulio Quando você fala Você fala que Gostam de artistas Gostam de gente famosa É Vocês viram esse comentário É Agora Agora vamos falar Em sincronicidade E conexão Lembra que eu falei De uma aluna minha Que fez aquele movimento Lá com o RPS TV E eu participei lá Acaba de entrar aqui Aí tá ouvido Foi ela que Ela que é A dona da escola De massoterapia Que começou o movimento Lá em Atlântida E que eu fui lá E fiquei 32 dias Aí A energia chamou ela Bem-vindo Tudo conectado É engraçado isso Não sei fazer uma solteradinha A gente começa a falar A pessoa aparece Isso é engraçado Eu faço várias lives No meu Instagram também Então Começo a falar O interessante é o seguinte Eu costumo dizer assim Que até no caso Na No reiki Não, no reiki Tem um movimento Lá A partir do nível 2 Onde tu Enfiai energia A distância E daí tu utiliza Um símbolo Para isso aí Então eu digo assim Cara A gente está fazendo Isso Diariamente Todo mundo E todo mundo Teve a experiência E de repente Tu pensar Num amigo E esse amigo Ele te escreveu Te telefonar Te mandar O e-mail E daí tipo assim Cara E que símbolo Tu precisou Tu não precisou De símbolo nenhum É só uma questão De frequência energética Tu se conecta Energeticamente Com a pessoa E tá E é o que Aconteceu aqui Ela colocou aqui Foi marafilhoso E realmente foi Foi muito mágico E o mais louco Que você faz a live Imagina a pessoa Você não manda aviãozinho Não manda nada E a pessoa aparece Mesmo sem saber Que tá acontecendo a live Eu tava fazendo Um negócio da Marielle Falando da Marielle Do projeto Aí apareceu a irmã dela Entrou na live A Anielle Eu tava mostrando No exato momento Que eu ia mostrar Os desenhos que eu fiz Da Marielle Desde bebê Eu até tenho eles ali Vou colocar Pra vocês conhecerem Mas aí foi louco Porque ela entrou na hora E outro dia Eu tava falando Do Vander Lee Fazendo a live Mas o Vander Lee Entrou a ex-mulher dele Aí entrou o filho dele Foi entrando a família Sabe Aí que loucura Entrando todo mundo No momento exato Ó, Túlio Eu vou seguindo Vou dormir Que eu tenho bastante coisa Pra fazer Eu também Tem que começar Na coluna Minha bateria até Minha bateria até Nunca chegou Num nível desse De 15, 10% Porque o papo Foi bom mesmo Mas foi bom Eu ia embora Eu fiquei Mas a live A live Ela come muita bateria Live é brincadeira Bateria e dados Porque se tu tiver Com a conexão de dados Tá ralado Eu em 4 noites Eu detonei 12 dicas Da minha internet Uma vez que Ter um problema Na minha operadora Cara Em 4 noites Eu detonei Todos os ricos Acabou Marlin Meu coraçãozinho Niborais Meu pacote de dados Foi um prazer Viu Regine Te conhecer Agora a gente vai Tá junto aí Sempre A gente conversa mais Marlin Você sabe que você mora No meu coração Amo tu demais Mas às vezes eu não tô Mais todo Eu sei Valeu Nib Beijo Salve essa live Ficou bonito Tem muito assunto Aqui importante Sempre Sempre Valeu Nib Valeu galera Tamo junto Bom descanso Tchau Tchau Ai ai Então pessoal É Tá quase terminando aqui O meu tempo Tá às 4 horas Então eu não vou começar Uma outra live Depois disso Mas foi mágico demais Foi maravilhoso Gratidão a todos Que estiveram aqui Foi lito 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 Papo com eles As artes Que foram apresentadas Antes Mágico demais É amanhã Ou hoje Eu acho Que já passou Também a noite Acho não Tenho certeza Que passou Também a noite Então hoje A partir das 21 horas No Arropa Luminosa Ponto Lap Tem cacau E caju Da Luminosa Live É A partir das 18h30 Tem no Regina Alves Que vocês estão vendo aqui Regina Alves Tem aí Construção e Desconstrução Do ator Personagem Que é maravilhoso Eu já participei lá E ela vai Desconstruir A dona Carla Que é maravilhosa Uma personagem Lintíssima Tela É Às 17h Tem planeta Cacau E caju Então É uma coisa Fetonta Com cacau E caju E eu pensava Que era Brincadeiro Mas não é Brincadeiro É o planeta Cacau E caju Tá pessoal Então Vamos lá Então tem muitas Coisas muito Interessantes Legais Sensacionais Por aí Então Gratidão Pela companhia De vocês Peixe Peixe Amo vocês Tchau A meia-noite 54 E tal Que legal Maravilha 5 e 4 9 Perfeito Capalístico Mágico Ai ai Então tá Pessoal Beijo Beijo Amo vocês Tchau Tchau